Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos, presente nobres conselheiros do Ministério Público com o quórum adequado, sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho, está aberta à presente sessão, em votação à ata da sessão anterior, nós vamos votar na próxima sessão, visto que teve um problema na Secretaria das Sessões. Passamos aos processos, à pauta do processo, que temos o processo 17.436, que tem como o relator, o nosso conselheiro revisor, o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este é um processo de prestação de contas da Agência de Negócios do Estado do Acre, já teve o voto do novo conselheiro Antônio Cristóvão, que é o relator, e nós pedimos vista do processo, e eu queria fazer algumas colocações sobre o mesmo, e no voto do nobre relator, até em função da instrução, ficou em discussão uma multa por atraso de pagamentos no valor de R$ 3 mil, o senhor Tony, o senhor de Oliveira. Mas a Agência de Negócios do Estado do Acre, para nós fazermos uma memória deste órgão, ela foi criada anteriormente com o nome de Agência de Pequenos Negócios do Estado do Acre. E quando foi criada como Agência de Pequenos Negócios do Estado do Acre, houve uma alimentação de recursos por parte do Governo do Estado, e foram feitos diversos financiamentos a Pequenos Negócios, efetivamente. Numa das prestações de contas seguintes, o Tribunal verificou e até pediu que fosse verificado o ressarcimento desses empréstimos, e depois a Agência ficou sem movimentação e em alguma situação, em alguma prestação de contas aqui do Tribunal, nós chegamos a pedir que houvesse o cancelamento desta Agência de Negócios. Mas lá na frente, a Agência ressurge, não como Agência de Pequenos Negócios, mas agora de Grandes Negócios. Isso se percebe porque depois os primeiros financiamentos, eles acabaram não sendo pagos, não houve ressarcimento, e aí se percebe um prejuízo acumulado de R$ 23 mil em 2006, R$ 26 mil em 2007, R$ 25 mil em 2008, R$ 25 mil em 2009, R$ 25 mil em 2010. E o que são esses prejuízos acumulados? Exatamente os financiamentos que haviam sido feitos e que não foram pagos. Mas aí tudo bem, porque como eram valores de pequena monta e como se percebia que o Estado de repente estava fazendo incentivo aos pequenos negócios, ele acabou sendo inclusive não levado muito em conta por este Tribunal. Mas a partir de 2011, ressurge a Agência, agora com uma força redobrada, e aí começam os grandes investimentos. E no balanço de 2012, nesse que nós estamos colocando, já há uma subscrição de R$ 18 milhões para a Companhia de Peixe da Amazônia, tendo sido integralizado R$ 1.280.000 só em 2012, mas que ainda está só totalizando R$ 13.3 milhões, ou seja, ainda há um aporte a colocar de mais R$ 5 milhões. R$ 810 mil no ano de 2012 por Dom Porquito, indústria complexa, indústria de Chapuri R$ 300 mil, companhia de desenvolvimento e serviços ambientais R$ 10 mil, ou seja, esta está sendo aberta ainda com este capital. FIP, empreendimentos sustentáveis na Amazônia, R$ 5 milhões, que é a pretensão de aporte. Então, se percebe agora uma necessidade de acompanhamento de valores maiores que a gente não fazia enquanto a agência fosse de pequenos negócios. E o pior, os prejuízos estão vindo acumulados e, neste ano, o prejuízo já pulou de R$ 87 mil no ano anterior para R$ 1.645 mil, ou seja, significa que está havendo uma transferência de recursos do setor público ao setor privado e os prejuízos estão sendo lançados no setor público, através da agência de negócios, inclusive, montada e registrada como uma SA. E aqui eu quero fazer essa marcação. Ela é uma SA, mas é uma SA onde 99,95% do seu capital é estatal. Então, o prejuízo da ANAC é o prejuízo do Estado. E hoje o capital já é R$ 39 milhões, ou seja, saímos de R$ 100 mil para R$ 40 milhões e não pudemos lidar o tratamento que nós dávamos quando a agência era de pequenos negócios que tinha R$ 100 mil para emprestar aos pequenos aplicadores. Então, vejamos. A Folha de 2013, inclusive a análise, comenta que em 2012 se investiu em outras empresas R$ 14 mil 420 milhões, não sendo encontrados nos exercícios a contabilização dos resultados obtidos pela sociedade investida. E também se vê que a justificativa de não haver uma prestação de contas com relação aos investimentos feitos fora da área pública se deve ao fato de que não era capital majoritário nessas empresas onde estava fazendo aporte de capital. O que é um perigo. Quando o setor público aplica em uma empresa e não domina o capital social, perde o domínio da gestão. E se houver prejuízo, quem vai pagar a conta? Alguém vai ter que pagar a conta. E estamos vendo o seguinte, isto é aplicação de dinheiro. A ANAC não faz doação de dinheiro. Então, doação, nós não temos que nos preocupar com o resultado da aplicação do dinheiro de doação. Então, se houver uma lei na Assembleia que diga que o governo do Estado vai doar R$ 20 milhões, R$ 100 milhões, R$ 200 milhões para qualquer uma destas empresas onde faz a lista de aplicação aqui, o Tribunal de Contas tem que se dobrar a vontade do povo expressa por seus representantes na Assembleia. E não há que se perguntar o que foi feito com esses R$ 10, R$ 5, R$ 50, R$ 200 milhões. Mas, numa aplicação de uma empresa de S.A., num capital social de uma outra empresa, o gestor que lá colocar o dinheiro é responsável pelo seu retorno, pela sua verificação. Então, entendo que, neste caso, o prejuízo já tem que ter uma responsabilização. E aqui a responsabilização nem é só do gestor, porque o gestor provavelmente assinou o cheque e transferiu o dinheiro. O gestor é do conselho, o responsável por essas aplicações, é o conselho que autorizou entregar o dinheiro a quem. E um outro assunto importante é saber qual é o critério de distribuição de dinheiro, qual é o critério de aplicação de recursos. porque o setor público não pode escolher vencedores. Ele tem que dizer, dentro destas regras, quem chegar aqui eu aplico. A não ser que haja lei autorizativa que predestine dinheiro específico para alguém. Se não houver, a regra tem que ser igual para todos. E há um outro ponto interessante no balanço, que é esse aumento de capital estrondoso neste ano, e ele se deve a uma incorporação de bens no valor de 25 milhões de reais, que teriam vindo da fábrica de pisos Chapuri. Perfeito. Mas podem não ser 25 milhões. Pode ser 30, mas pode ser só 5. E aí é o perigo. Se esse valor incorporado for só de 5 milhões, ao invés dos 25 milhões escriturados, o prejuízo vai pular de 1.733.000 para 21.733.000. Então, com estas observações, eu voto. E aí eu queria até colocar, para que a instrução, após o balanço, não precisa escrever, escrever por extenso. O prejuízo foi de 1.730.000. E aí eu escrevo quatro folhas, escrevendo por extenso os valores que estão no número. Não. Nós precisamos que a instrução, ela entre no porquê daqueles fatos, para que, então, fique claro, para poder ter o julgamento. Então, eu voto pela transformação em diligência, para verificação dos valores integralizados, da veracidade, da correção, só pela verificação natural dos valores integralizados. pela apuração e responsabilização dos prejuízos escriturados, verificar e verificar qual é a regra que existe para a aplicação dos recursos. Então, é nessa linha que eu voto, com essas três observações. Então, transformar o processo novamente em diligência, para que, então, a gente apure esses três itens. A verificação dos valores colocados na integralização de bens, a verificação e responsabilização dos prejuízos e a verificação das regras de aplicação dos recursos. É como voto, Senes. Em votação, é o voto do nobre conselheiro revisor. Já houve votos, acho que o conselheiro José Augusto, já deve ter votado, e o conselheiro... Posso mudar? Posso mudar, Senhora? Então, eu quero ouvir os nobres conselheiros novamente, com a palavra o conselheiro José Augusto. E, nesse sentido, a excelência é bem lembrada, bem alertada, porque é maior. Eu acompanho o revisor. Conselheiro Antônio Crist... Antônio Cristóvão, conselheiro com a palavra. Conselheiro, vota com o revisor ou continua com o seu voto? Já mantém o meu voto, já votei, eu era o relator, ele foi o revisor. Conselheiro Ronald Pollock. Participando com a conselheira Dulce, num evento, no final do ano passado, no Chile, encontramos com os colegas de Minas Gerais, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, e eles, como o debate recente é que é impossível promover desenvolvimento da América Latina sem haver esta parceria público-privada, em alguns ambientes até comunitárias, mas os tribunais, algumas instituições da nossa região ainda não acompanham, como diz o conselheiro Malheiro, essa ampliação que está havendo sobre o olhar para promover o desenvolvimento. Então, nós sugerimos, no nosso retorno, de ter uma preparação de todas as instituições estaduais, já que Minas Gerais já treinou a sua equipe, com equipes do Banco Interamericano, fizeram curso, se eles poderiam nos transferir esse know-how. Porque, o que o conselheiro Malheiro diz, a escolha de vencedores, isso aconteceu na Ásia recentemente, esse desenvolvimento das últimas três, quatro décadas, asiático, eles escolheram vencedores, escolheram setores e vencedores, mas com muito critério, com muito preparo. E, às vezes, aqui a gente escolhe realmente sem os devidos critérios, as devidas observações que devem ser feitas. Eu vejo que até se a gente colocar a nossa equipe para fazer esse retorno, de observar novamente o processo, com o mesmo olhar que tem, nos trará meras formalidades. E eu vejo que, se a gente quer continuar nessa mesmice, retornar lá para ver, incluir nos custos, no balanço, e nas DVP da vida, mas não vai representar a realidade que a gente quer. Eu vejo que a gente deveria se preparar para fazer, inclusive, um retorno, preparar nossas equipes, e o entorno, o entorno, inclusive nos nossos gabinetes, Ministério Público, as próprias agências de negócio, se é a intenção de fazer uma coisa certa. Se é para continuar na formalidade, beleza, eu acho que a gente paramos aí, a gente continua, mas se queremos realmente trazer para a nossa realidade, o olhar que o mundo está tendo para promover o seu desenvolvimento via as PPP, nós precisamos nos preparar. eu tinha olhado o processo e eu vejo que aqui mesmo que a gente coloque toda a logística, todas as condições para que o capital se instale, ele não vem. Regiões como a nossa não vêm, não tem mercado, não tem gente preparada, não tem... Então, nós vamos estar sempre retardatários no desenvolvimento. A única forma que a gente tem é de se juntar e ver de que forma a gente promove o desenvolvimento. Às vezes, criamos as instituições econômicas e políticas que não são as melhores. As melhores. Daí, do ponto de vista do julgamento das contas, nós vamos ter só problemas. Então, eu sugiro, o novo presidente, conselheiro, procurador, que a gente prepare antes de fazer qualquer diligência sobre esse assunto, porque senão nós vamos ter um resultado que nem sempre é bom. É a minha opinião. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro apenas com essa sugestão. Obrigado. Conselheira Dulcinea Benício. Senhor presidente, eu voto com o conselheiro relator. Conselheira Nalu Maria. Voto com o conselheiro revisor, senhor presidente. Conselheiro relator, a senhora... Conselheira... Um, dois... Atenção, dois. A maioria. Então, decisão, decidiu-se a maioria e nos termos do voto do nobre conselheiro revisor. Senhores conselheiros, temos um processo, temos um processo em pauta. 16.124. A conselheira presidente Nalu, sempre nesses processos, ela trazia, dava prioridade, visto que este processo vai ser defendido pelo nobre advogado, o doutor Pedraza. Eu faria do mesmo jeito, traria esse processo agora, à frente dos outros processos, seria o processo 16.124, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, não sei se ele já está com o processo em mão, já pronto. Ele iria relatar esse processo, iria ter a defesa e iria nos votar, depois nós retornaríamos à pauta. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhoras conselheiros, cuidos autos da prestação de conta da Prefeitura Municipal de Jordão, referente ao exercício de 2011 e responsabilidade do senhor Hilário de Holanda Mello, prefeito municipal à época. A documentação foi protocolada neste tribunal dentro do prazo estabelecido na resolução TCE-62. levando-se em conta que 31 de março de 2012 foi sábado. A análise técnica possedida pela DAFO, segundo o IGSE, ficou as folhas 136 a 162. A folha 156 do item 12, a equipe técnica relacionou-se às impropriedades apuradas no exercício enfocado. Diante das inconsistências apuradas, o gestor e o contador foram regularmente citados às folhas 166, 167 e 170, sendo apresentado tempestivamente as defesas de folhas 173 a 202 e 203 a 207. Posteriormente, o gestor solicitou a juntada dos documentos de folhas 212 a 215, 246 a 359. Instada a se manifestar sobre a defesa juntada aos autos, a equipe segundo o IGSE emitiu os relatórios complementares de folhas 216 a 234, 363 a 369. O Ministério Público se manifestou a folha as folhas 241 e 377 a 378. Palavra e o seletivo do senhor procurador Mário Sérgio Né de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Agradeço o novo conselheiro relator com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, a presente prestação de contas de governo de Jordão de 2011 de responsabilidade do senhor Hilário de Holanda Mello, prefeito, já foi objeto de pronunciamento deste MPC oportunidade na qual pugnamos pela recomendação de sua desaprovação e o julgamento dos aspectos de gestão nela contidos em vista das seguintes falhas a falta de peças exigidas, a abertura de crédito orçamentário sem autorização legal, a ausência de comprovação de saldo de R$ 75.632,21, inconsistências contábeis, descumprimentos à lei 8666,93, insuficiência de despesa na saúde e no descumprimento e manutenção do ensino, excesso de gastos com o pessoal e pagamento de suprimentos de fundos a prestador de serviços. Observa-se que, após aquela manifestação, houve a inserção de nova documentação e determinada a folha 243, a análise respectiva. A segunda inspetoria concluiu que o descumprimento parcial do anexo 5 da resolução TCE nº 62,008 e o valor do saldo do balanço financeiro não foram completamente elididos. Em relação à remuneração a maior recebida pelo vice-prefeito no montante de R$ 8 mil e pagamento de suprimento de fundos a prestador de serviços, os fatos foram esclarecidos. No que tange aos demais pontos questionados, a instrução se posicionou pela permanência das irregularidades. Isto posto, sugerimos a emissão de parecer prévio no sentido da rejeição destas contas e o julgamento da gestão nela inserida nos termos da sugestão da segunda inspetoria a teor do disposto no caput artigo 54 da lei complementar estadual nº 38 bar 93. É o pronunciamento. Agradeço ao Ministério Público, suspendo a sessão por um minuto por uma questão técnica. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor procurador, conselheiro relator, demais conselheiros. Esse processo foi feito uma defesa e os dados apresentados foram sanados. Eu podia pegar o processo? o processo. Tinha uma diferença de 75 mil, foi confirmado. Entretanto, o relatório técnico na primeira parte apresentou uma diferença de 75 mil, do qual nós justificamos e foi aceita. No segundo relatório, ela, quando a gente foi fazer o primeiro, conferir o primeiro relatório, a gente detectou que não tinha sido notado que três contas tinham sido repetidas. foi o ano de 2011 que foi implantada a nova Secretaria de Saúde e nessas transferências eles fizeram a transferência duas vezes. Aí, a gente apresentou a documentação e fez o ajuste de contas. Esse ajuste nessas três contas somou um valor de 1.142,64. Bom, apresentado esse valor e o novo saldo confirmado o saldo financeiro, a segunda IGCE fez um novo cálculo, uma nova revisão na parte orçamentária e detectou que tinha mais erros, além daqueles detectados no primeiro levantamento. Ocorre que, de fato, não havia mais erros. Simplesmente duas contas, a conta número 27, a conta número 11, 212,7 e a 13, 8,5,9, elas tinham um saldo de 800 e poucos reais e uma de 39. Eles, ao elaborarem o relatório, na primeira tinha, eles colocaram os valores corretos e na segunda, no segundo relatório, eles excluíram aqueles valores. O relatório da página 237, 372, os técnicos confirmam a existência do valor. No relatório 372, na folha 372, eles excluem os valores. Excluindo os valores, erroneamente, é claro que gerou uma diferença. E aí estão pedindo a devolução de 2.065 reais. Que não tem razão de ser. Então, estou querendo, estou comprovando aqui que os 1.142 reais e 64, mas a diferença dos dois valores que eles excluíram, dá exatamente entre os 2.065 reais e 62,05 centavos. Então, o que está acontecendo é o seguinte, adicionaram o ajuste, que o primeiro relatório estava errado, porque tinha repetido, então, somaram o ajuste com a exclusão, que a exclusão está errónea, o valor está aí, foi confirmado no primeiro relatório, então, esse valor dá logo a devolução. A devolução é um valor pequeno e poderá até ser considerado irrisório, mas, quando existe falta de recurso, existe sempre a dúvida quanto gerou essa diferença. Então, só por esse caso, eu queria que, eu estou pedindo ao nobre conselheiro relator, que observe, então, a folha 372 e a folha 377, que vai, os próprios relatórios dos técnicos vão estar diferentes. O valor do pedido para devolução, conselheiro, é o valor de 880, 880,36, mais 39,05, e o valor da somatória é 1142,64. Somado dá 2,062,05. Os demais itens, eu concordo, eles estão com problema mesmo e devem continuar a ser julgados. Obrigado. São feita a defesa pelo nobre advogado doutor Paulo Pedraza, concedo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão, relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A presença de prestação de quanto foi patrocolada e simulada dentro do prazo. A análise técnica apresentada nos autos apontou em seu desabondo após as fases contraditórias, foram 173 e 175. 77. A, não encaminhamento de documentos que devem compor obrigatoriamente a prestação de conta conforme previsto na resolução do TCE 62. B, abertura de crédito orçamentário sem autorização legal no montante de R$ 597.703,88, não comprovação da parte do saldo financeiro no valor de R$ 2.062,05, tendo em vista a diferença apurada entre o valor consignado na conta banco com movimento de R$ 2.179.522,60 e o comprovado nas contas na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil de R$ 2.177.460,55. D, descumprimento do limite mínimo previsto no artigo 77, inciso III e parágrafo IV do ADCT da Constituição Federal de 15%, pois o percentual apurado nas ações de serviço público de saúde foi 14,27%. E, descumprimento do limite mínimo da manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 312, sendo apurado o percentual de 24,19%. F, descumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 20, com gasto com pessoal, que é de 54%, e o Poder Executivo Municipal alcançou o montante de 65,92% da receita de corrente líquida apurada no período. D, não comprovação da realização dos procedimentos licitatórios para a contratação de prestadores de serviço e processo de dispensa de licitação para a aquisição de combustíveis no termo da Lei Federal 866, sem, contudo, se verificar a ocorrência de superfaturamento ou desvio de recursos. Entra exposto o voto 1 pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Jordão no exercício orçamentário de fronteira de 2011 de responsável de Sobrei Lárdica Holanda Mello, Prefeito Municipal à época, em face das impropriedades acima mencionadas conforme apurada pela DAFA 2º de excesso folha 173 a 177. 2. Pela emissão de acordo determinando 2.1 a condenação de Sobrei Lárdica Holanda Mello a deviver aos cofres do Tesouro Municipal de Jordão no prazo de 30 dias devidamente corrigido a crescita de juros legais dos termos do artigo 54 Capitalei Complementar Estadual 38 a importância de R$ 2.062,05 referente ao salvo financeiro não comprovado de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas 2.1 Aplicação de Motação de Motação de Hilario de Mello com fundamento do artigo 88 no valor de 10% da importância a ser devolvida assinalando-se um prazo de 30 dias dando ciência a este Tribunal 2.1 2.3 aos atos da Câmara da Câmara Municipal de Jordão em cumprimento ao artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto eu acompanho o voto do relator Conselheiro Antônio Jorge Malheiro Silêncio eu acompanho o voto do nobre relator divirjo apenas no valor da devolução dos 2 mil reais tendo em vista que em que pese o novo patrônio ele se esforçou realmente mas talvez não tenha ficado muito muito clara a explicação mas ele tem razão no primeiro na primeira análise do tribunal houve uma verificação de uma divergência de 75 mil reais houve uma citação houve uma pronúncia e depois novamente o gestor volta aos autos e aí na análise é feita uma nova planilha de conciliação pela área técnica e nos dois últimos números ele a área técnica inverte os valores que já tinha colocado na primeira planilha e somam exatamente este valor de 2 mil e 65 independentemente disso é um valor de pequena monta e esse tribunal já tem dito que não é para devolver mas não é nem o caso realmente há essa conciliação na diferença das duas planilhas da área técnica colocadas no processo no demais eu acompanho na ente que estão o voto nobre relator apenas sem a devolução dos 2 mil reais é como voto senhora conselheiro ronald poloico acompanho o voto do conselheiro relator sim conselheiro relator gostaria de falar senhor presidente já que eu acho conselheiro maleiro nesse meu voto já estava e não foi levantado pelo meu gabinete essa essa diferenciação eu acompanho o entendimento do conselheiro e retiro a devolução dos 2 mil 2 mil e 62 65 reais e 5 centavos eu passo a aderir a ser unanimidade até agora conselheira Dulcinea com relator conselheira Analu Maria com relator senhor presidente decidiu se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao primeiro processo da pauta julgamento de processo que é o 19.219 tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria quem conceda a palavra obrigado senhor presidente nobre procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras trata-se de análise de processo de denúncia em destaque autuado para apurar o círculo de irregularidade na contratação de médicos sem concurso público e registro do conselho regional de medicina do estado do Acre pela prefeitura municipal do senador Guilmar terminada a DAFA para análise esta emitiu relatório de análise técnica preliminar de folhas de folhas 188 barro 96 propondo recomendação gestor do município do senador Guilmar para que se organize previamente a fim de que esteja periodicamente realizando concursos públicos de modo que tenha sempre cadastro de reservas para que quando necessário possa contar com a mão de obra de profissionais médicos aprovados em concurso e devidamente inscritos no respectivo conselho de classe numa segunda análise de folhas 212 barra 220 a DAFA manteve a mesma recomendação em fase de não ter havido fatos novos que modificassem a decisão anterior a analisar o ministério por conta se pronuncia no feito por meio do seu procurador João Exílio de Mello Neto primeiramente as folhas 201 barra 202 opinando pelo arquivamento do feito sem resolução de mérito com fundamento no inciso quarto do artigo 485 do CPC mais 2015 aplicável a hipótese por força do artigo 172 do regimento interno desse tribunal sem prejuízo da recomendação à origem para que observe a legislação pertinente os procedimentos adequados para a contratação de pessoal devendo observar especialmente a necessária habitação específica para os postulantes ao cargo de médicos sob pena de responsabilização em caso de reincidente lei complementar 38 barra 93 artigo 89 inciso 4 e 7 e em segunda oportunidade a folha 223 reiterando e mantendo a mesma opinião em face com ter havido novos elementos que modificassem as conclusões ali manifestadas é o meu relatório com a palavra do Ministério Público dê contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina em face de atos supostamente praticados pela Prefeitura Municipal de Senador Guiomar dentre outros municípios consistente na contratação de servidores para o exercício da função de médico sem observância da regra constitucional do concurso público e da obrigatoriedade de regularização dos profissionais junto ao referido Conselho inicialmente observa-se que o presente processo foi autuado em 17 de outubro de 2007 houve solicitação de documentos em 14 de outubro de 2009 que só foi atendida em 27 de novembro de 2009 houve nova solicitação de documentos em 22 de março de 2010 que só foi atendida em 26 de janeiro de 2015 finalmente foi emitido o relatório de análise técnica preliminar em 28 de junho de 2016 assim a ocorrência desse lapso temporal desde a atuação do processo até a primeira análise de mérito reclama a atuação correcional desta corte de contas quanto ao mérito o relatório técnico de folhas 188 a 196 após reconhecer não haver nenhuma informação concreta nos autos para fim de instrução sugere a emissão de recomendações a origem com efeito verifica-se que não foi produzida qualquer documentação acerca da suposta contratação irregular de médicos especificamente pelo município de senador Guiomar além disso observa-se a ausência de citação do gestor assim forçoso é reconhecer que o feito não foi satisfatoriamente destruído o que impossibilita sua apreciação de mérito ante o exposto este ministério público de contas opina pelo arquivamento dos autos sem resolução de mérito com fulcro no inciso 4 do artigo 485 do código de processo civil 2015 aplicável à hipótese por força do artigo 172 do regimento interno deste tribunal sem prejuízo da recomendação à origem para que observe a legislação pertinente e os procedimentos adequados para a contratação de pessoal devendo observar especialmente a necessária habilitação específica para os postulantes ao cargo de médico sob pena de responsabilização em caso de reincidência não obstante essa providência cabível encaminhamento do feito à corrigidoria da corte para as providências devidas em face da demora injustificada no seu trâmite cabível ainda pelo mesmo motivo o encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar ante a eventual ocorrência do crime de prevaricação depois disso houve uma nova análise mas que não acrescentou nada ao que já foi aqui pronunciado e com isso o procurador que atuou no feito manteve esse pronunciamento agradeço ao Ministério Público com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto sincero excelência eu vou ser disposto eu voto pelo arquivamento do processo em relação de mérito e recomendo ao tal gestor a preferência de que eu aplicamos a legislação pertinente e os procedimentos adequados para a contratação de pessoal é o meu voto paro aí conselheiro em votação conselheiro Jorge Malheiro silenciou eu comprei o voto do novo relator apenas nós já decidimos em outros processos pela resolução de mérito como já foi decidido no judiciário eu só tiraria essa palavra sem resolução de mérito porque foi nos outros processos entendido que o judiciário já verificou não mandou fazer a devolução então só sem essa palavra acompanha o voto do novo relator perfeitamente ok eu voto também do conselheiro relator o conselheiro Antônio Cristóvão com o relator já conselheiro Ronaldo Polango conselheira do Siné Benício com a observação feita pelo conselheiro Antônio Malheiro também com o relator ok o conselheiro Nalu Maria com o relator senhor presidente então decidiu-se a unanimidade no extremo do voto do novo conselheiro relator passamos ao processo 14.472 continua como relator o conselheiro José Augusto quem conceda a palavra 14.19 eu agradeço excelência 19 trata-se o senhor presidente não procurador senhoras conselheiras e senhores conselheiros o processo é um recurso de reconsideração da decisão contida no acórdão 8.1919 prolatado nos autos do processo 16.138 que é a pressão de contas da Prefeitura Municipal senador Guilmar exercício 2011 encaminhada a documentação da festa após conferi-los emitiu relatório análise técnico de folha 49.55 concluindo que as razões e documentações apresentadas pelo responsável no presente recurso contra o acórdão guerreado não trouxeram elementos suficientes que sanassem em sua totalidade as impropriedades anteriormente apontadas propondo assim dois pontos a reconhecer do presente recurso de reconsideração por este apresentar os requisitos de admissibilidade discutida no artigo 867 da lei complementar estadual 38 do ar 93 b acatar as justificativas do defendente em relação aos considerandos 5, 6 e 7 do parecer prévio de folha 237 do AP01 e por consequência reformular os termos do parecer prévio recorrido tendo em vista que as inconformidades ali alencadas não são de natureza insanáveis conforme verificado no item 2.4 do relatório complementar da DAFO se rejeitar as justificativas do defendente do tocante aos considerando os 234 8, 9 e 10 parecer prévio por 236 barra 238 do APENSO 01 mantendo-se os exatos termos do parecer prévio e do acordo recorridos em razão da ausência de documentos capazes de lidir as inconformidades anteriormente apontadas conforme verificado nos itens 2.1 2.2 2.3 e 2.5 do relatório complementar da DAFO citado o gestor senhor James Pereira da Silva a folha 60 solicitou prorrogação de prazo para apresentar sua defesa o que lhe foi concedido a partir do término do prazo anterior tendo este apresentado a defesa as folhas 63 71 por seus advogados procuração anécnica dos autos da folha 72 de forma intempestiva caminhado a DAFO este relatório complementar de análise técnica de folha 93 108 concluiu dois pontos a preliminarmente pelo não conhecimento do recurso apresentado pelo recorrente em face da ausência de resposta dentro do prazo estabelecido folha 60 na forma do artigo 68 da lei complementar estadual 38 93 b quanto ao mérito em face das justificativas pelo recorrente por seu advogado com procuração dos autos dessas não trouxeram elementos insuficientes que sanassem em sua totalidade as impropriedades anteriormente apontadas dessa forma propõe dois pontos um reconhecer o presente recurso de reconsideração por este apresentar os requisitos de admissibilidade contido no artigo 67 da lei 38 barra 93 2 acatar as justificativas do defendente em relação aos considerandos 4 7 e 10 do parecer prévio folha 236 barra 238 da pensum e por consequência reformular os termos do parecer prévio 529 barra 2014 conforme verificado nos itens 2.2.3 2.2.4 2.2.7 e 2.2.10 deste relatório de folhas 93 barra 1080 3 acatar as justificativas do defendente em relação aos itens 1 e 5 do acordo 239 barra 140 do apensum e por consequência excluir e reformar respectivamente os autos do acordo número 819 barra 2014 conforme verificado nos itens 2.2.3 2.2.4 2.2.7 e 2.2.10 deste mesmo relatório complementar 4 rejeitar as justificativas do defendente no tocante considerando os 235 689 do parecer prévio de folha 236 barra 238 do apensum 01 e itens 4 acordam 239 barra 240 do apensum 01 mantendo-se os exatos termos do parecer prévio 529 barra 2014 e do acordo 88919 barra 2014 em razão da ausência de documentos capazes de lidir as inconformidades anteriormente abordadas conforme verificado nos itens 2.2.1 2.2 2.2 2.2 2.2.5 2.2.6 2.2 2.2 2.2 2.9 desse relatório complementar Ministério Público se pronunciou do feito as folhas 114 barra 125 em parecer da Laura Soluz procurador João Isido de Melo Neto é o relatório excelência com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor James Pereira da Silva ex-prefeito de senador Guilmar contra a decisão que julgou irregulares suas contas de gestão e emitiu parecer prévio considerando irregulares as contas de governo relativas ao exercício de 2011 o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade é tempestivo e está subscrito por procurador habilitado conforme se observa a folha 8 dos autos portanto merece ser conhecido das contas de governo quanto ao mérito observa-se que o parecer prévio número 1529 barra 2014 considerou como causas da irregularidade nas contas de governo as seguintes ocorrências um cumprimento parcial das normas estabelecidas no anexo 4 da resolução TCE número 62 barra 2008 em face da ausência de alguns demonstrativos impossibilitando a verificação da aplicação dos recursos correspondentes quanto a este ponto retificamos o entendimento da área técnica para considerar sanada irregularidade mesmo que tardiamente em sede recursal ante seu efeito devolutivo já que permitiu a esta corte de contas o conhecimento dos documentos omitidos para que sobre eles fizesse as análises pertinentes assim quanto a este aspecto foi preservado o bem jurídico tutelado pela norma anteriormente violada 2 alteração do orçamento superior ao limite de 25% inicialmente previsto no artigo 6 da lei municipal número 37 a barra 2010 que é a lei orçamentária contrariando das determinações previstas no artigo 42 da lei federal número 4.320 barra 64 e no artigo 167 inciso 5 da constituição federal de 88 observa-se quanto a essa questão que o cerne da divergência entre o gestor e a área técnica deste tribunal reside no fato de se considerar ou não para fins de apuração do limite autorizado na LOA os decretos de suplementações embasados em anulações do próprio orçamento o gestor entende que que não e a área técnica entende que sim em verdade este ministério público de contas comunga com as conclusões da segunda inspetoria pois as suplementações por anulação também representam alterações no orçamento vez que mudam as prioridades anteriormente fixadas na LOA o que afeta diretamente a execução dos programas projetos e atividades a serem realizadas no exercício portanto tais suplementações devem ser contabilizadas dentro do limite autorizado pelo parlamento para as alterações do orçamento sem nova análise pela câmara municipal 3 inconsistência no balanço financeiro em face da impossibilidade de identificação da origem dos valores relativos as transferências financeiras ativas e transferências financeiras passivas e as contas de devedores diversos e responsabilidades financeiras quanto a esta irregularidade o gestor apresentou argumentos e documentos que comprovam que as transferências financeiras ativas e passivas refere-se aos recursos transferidos ao Fundeb e ao fundo de saúde no entanto apurou-se que os valores contabilizados não se compensam entre si tornando-se nulos pois o balanço financeiro registra uma diferença de 33.964 reais e um centavo entre o montante total das transferências concedidas e recebidas no exercício de 2011 tal fato contraria as orientações constantes no item 050303 da portaria STN número 664 de 30 de novembro de 2010 que aprovou o manual de contabilidade aplicado ao setor público de observar-se ainda que o recorrente silenciou quanto às impropriedades relacionadas à receita extra-orçamentária ou seja quanto à origem dos valores escriturados a títulos de devedores diversos e responsabilidades financeiras 4 divergência verificada entre o valor do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e aquele apurado nos extratos e nas conciliações bancárias respectivas no valor de 150 mil 732 reais e um centavo quanto a esta irregularidade o recorrente logrou comprovar sua improcedência conforme a por hora técnicas folhecinha 101 em verdade a divergência anteriormente verificada teve como lastro dois fatores 1 duplicidade de valores considerados pela área técnica deste tribunal que estavam com saldo positivo na conciliação bancária mas que nos extratos e documentos contábeis respectivos tinham saldo negativo e 2 pagamento de restos a pagar não processados do exercício de 2010 que não haviam sido baixados na contabilidade o que foi comprovado pelos novos documentos juntados aos autos as folhas 17 e 24 do anexo 1 5 inconsistência do balanço patrimonial em virtude do lançamento de valores negativos no ativo financeiro e no passivo permanente no valor de 1.172 reais e 214.840 reais respectivamente quanto a este item o gestor alega que os resultados negativos apurados são frutos de lançamentos erróneos na folha de pagamento e do não registro da dívida previdenciária no entanto comprometeu-se a regularizar tais pendências no exercício de 2014 desse modo resta claro que no exercício em análise o balanço patrimonial está inconsistente permanecendo em tóton a irregularidade antes catalogada 6 inconsistência do demonstrativo das variações patrimoniais em face da ausência do registro da baixa de almoxarifado e da divergência de 236 reais e 37 centavos verificado entre o valor informado referente a aquisições de bens móveis e aquele apresentado no inventário analítico dos bens móveis com relação a este item o gestor alega que a ausência da baixa de almoxarifado foi corrigida e que a diferença no valor dos bens móveis decorreu de falha do operador do sistema que não fez todos os registros a esse título como prova dessas alegações encaminhou novos demonstrativos onde teria feito os ajustes contábeis necessários analisando-os a segunda inspetoria não identificou a correção da omissão na baixa de almoxarifado e relata incompatibilidade entre a nova DVP e o inventário de bens patrimoniais do processo recorrido no entanto verificou compatibilidade entre o valor escriturado na nova DVP a título de aquisição de bens móveis e o novo relatório de bens móveis empenhados e liquidados acostado às folhas 59 a 208 do anexo 1 ao presente recurso de qualquer sorte a segunda inspetoria registra que tanto a nova DVP quanto os novos relatórios de bens móveis empenhados e liquidados não podem ser aceitos em razão de não estarem assinados pelo prefeito nem pelo contador responsável além disso esse ministério público de contas acrescenta que a nova DVP apresentada da folha 58 do anexo 1 ao presente recurso nada tem de nova pois é mera repetição da DVP constante a folha 108 do processo recorrido a exceção do valor atinente a conta aquisição de bens móveis que registrava a quantia de 723.420 reais e 22 centavos e passou a registrar o montante de 763.817 reais e 22 centavos em verdade essa grosseira dolose desarrasoada alteração sequer levou em conta a soma dos valores constantes do grupo mutações patrimoniais agora está inconsistente conforme demonstra o quadro a seguir 7 inconsistência do demonstrativo da dívida fundada em face da não confirmação do saldo transferido para o exercício seguinte e da omissão de registro de dívidas previdenciárias no montante de 5.888 1.339 reais e 6 centavos os dois pontos deste item já foram analisados nos itens 4 e 5 deste parecer ocasião em que ficou demonstrado a confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte bem como a não escrituração da dívida previdenciária embora o gestor tenha se comprometido a registrá-la até o final do exercício de 2014 8 despesas com pessoal acima do limite estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei de responsabilidade fiscal sem que a instrução especificasse o seu início quanto a irregularidade constante deste item o gestor não se manifestou por ocasião do presente recurso 9 descumprimento das metas de resultado nominal e primário fixadas na lei de diretrizes orçamentárias o gestor confirma a existência dessa irregularidade embora a justifique em razão da alegada queda gradual da receita daquele município que vem ocorrendo desde o exercício de 2008 10 realização de despesas sem licitação com aquisição de combustível de passagens aéreas e em consultoria contábil e consultoria e assessoramento totalizando 1 milhão 489.320 reais e 55 centavos contrariando as normas estabelecidas na lei federal número 8666 barra 93 e no inciso 21 do artigo 37 da constituição federal por ocasião do presente recurso o gestor logrou comprovar que as despesas com aquisição de combustíveis passagens aéreas e consultoria e assessoramento foram precedidas de procedimento licitatório no entanto restou pendente dessa comprovação a realização de despesas com consultoria contábil no valor de 10.500 reais em nome da senhora Raimunda Luz Melo da Rocha contratada para prestar serviços abre aspas de consultoria contábil em levantamento de débitos previdenciários junto à Receita Federal do Brasil para fins de consolidação de débitos e créditos para parcelamento fecha aspas conforme noticiam os históricos dos desempenhos relacionados à folha 214 do processo recorrido em verdade observa-se das folhas 43 a 45 do anexo 1 que o gestor anexou ata em termo de homologação de uma licitação na modalidade de convite no valor de 10.500 reais a pretexto de sanar essa irregularidade no entanto verificou-se que apesar da identidade de valor tanto a pessoa contratada quanto seu objeto diferem da contratação impugnada das contas de gestão ainda quanto ao mérito observa-se que o acordo número 8.919 barra 2014 considerou irregulares as contas de gestão do senhor James Pereira da Silva na qualidade de prefeito do município de senador Guiomar no exercício de 2011 condenando-o a restituir aos cofres daquele município a importância de 150.732 reais e um centavo corrigida monetariamente e acrescida de multa acessória no valor equivalente a 10% do valor a ser restituído bem como de multa sanção no valor de 7.140 reais determinou ainda a recondução imediata da despesa com o pessoal ao limite legal correspondente a abertura de tomada de contas especial e o encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual em verdade como já foi noticiado no item 4 do desaparecer o gestor logrou comprovar a exatidão dos recursos financeiros transferidos para o exercício seguinte o que obsta seja mantido a condenação imposta no item 1 do acórdão recorrido ante o exposto este MPC opina 1 pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento para o fim de re-ratificar o parecer prévio TCE número 529 barra 2014 na parte da emenda para excluir a expressão aspas cumprimento parcial das normas das normas estabelecidas no anexo 4 da resolução TCE número 62 barra 2008 1.1.2 na parte dispositiva 1.1.2.1 para excluir o considerando número 2 relativo ao cumprimento parcial das normas estabelecidas no anexo 4 da resolução TCE número 62 barra 2008 em face da ausência de alguns demonstrativos impossibilitando a verificação da aplicação dos recursos correspondentes considerando o número 4 que deverá estar vazado nos seguintes termos considerando a inconsistência do balanço financeiro em face da impossibilidade de identificação da origem dos valores relativos às contas devedores diversos e responsabilidades financeiras bem como pela ausência de equilíbrio entre os recursos transferidos e recebidos a título de Fundeb e de fundo de saúde considerando o número 7 que deverá estar vazado nos seguintes termos considerando a inconsistência do demonstrativo da dívida fundada em face da omissão de registro de dívidas previdenciárias no montante de 5 milhões 881 mil 339 reais e 6 centavos considerando o número 10 que deverá estar vazado nos seguintes termos considerando a realização de despesas sem licitação com consultoria contábil no valor de 10.500 reais contrariando as normas estabelecidas na lei federal número 8666 barra 93 e no inciso 21 do artigo 37 da constituição federal para excluir do final do parecer prévio a referência à linha C do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 mantendo-se em tóton as demais disposições do referido aresto para o fim de re-ratificar o acórdão TCE número 8.919 barra 2014 excluindo-se a condenação do gestor à devolução do saldo financeiro não comprovado bem como da multa acessória correspondente de 10% substituindo-se na emenda a expressão aspas divergência entre o valor do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte e aquele apurado nos extratos e nas conciliações bancárias condenação devolução pela expressão aspas graves infringências às normas legais de regência mantendo-se em tóto as demais disposições referidas do aresto é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente procurador de demais conselheiras e conselheiros repetir o voto seria cansativo e plagiando repetitivo assim eu adoto incorporo transcrevo na íntegra o partido ministerial que não dará trabalho a secretaria das ações porque o que está transcrito aqui é como voto em votação conselheiro José Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhores conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator presidente conselheiro Ronald Polanco acompanho o relator conselheira do Siné Benício conselheira Ana Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 14.965 que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra silêncio eu pediria para tirar de pauta esse processo retirado de pauta o processo passamos ao processo 18.100 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência tratam estes autos de uma representação formulada pela senhora Eliane Pereira Sinazic então vereadora do município de Rio Branco na qual relatava a existência de possíveis irregularidades cometidas pela prefeitura municipal de Rio Branco ou diria a ata de registro de preço número 003 de 2012 da prefeitura de Sena Madureira para melhor exemplificar isso o que aconteceu foi uma ata de registro de preço em Sena Madureira com sobrepreço e que acabou sendo recebendo adesão de algumas outras prefeituras como por exemplo a de Brasilec inclusive já foi julgada o processo pertinente aqui neste pleno e a prefeitura de Rio Branco também faz adesão a mesma ata de registro de preço e quando faz essa ata de registro de preço deixa inclusive de observar que já existe ata de registro de preço na própria prefeitura de Rio Branco com valores menor menor e de fazer uma coleta de preço no mercado inclusive outra ata que existia na Fundac e aí a segunda inspetoria apura um prejuízo na prefeitura de Rio Branco se tivesse sido seguida esta ata de registro de preço de 171.995 reais e 51 centavos ocorre que assim que foi citado o prefeito de Rio Branco o senhor Marcos Alexandre ele toma providências no sentido de que ajustar o contrato aos valores das atas de referência de Rio Branco reduzindo nos novos medicamentos o valor que já havia sido pago a maior e encaixando os valores da mercadoria nos valores então que o tribunal inclusive sugere que seriam os valores de referência então com isso elimina a situação do prejuízo no meio do processo a relatoria pede que então seja apurado por processo administrativo o fato que teria levado a este prejuízo lembramos que em Brasileia a medida em Pitaciolândia a medida foi inversa ao invés de reduzir o dano o prefeito lá então ele apenas cancelou o contrato não teve a oportunidade portanto com isso de repor o valor pago a maior e este pleno inclusive condenou a pagar os valores superfaturados existentes naquela ata de registro de preço em Rio Branco isso não aconteceu e houve uma insistência por três vezes por parte da relatoria para que houvesse efetivamente o processo administrativo de verificação de responsabilidade e isso foi feito afinal houve uma punição com advertência aos implicados tanto ao secretário subsecretário municipal de saúde quanto a pessoa responsável pela pela licitação então em síntese seria isso o doutor do Ministério Público Especial através de ser ilustre procurador doutor João Zida e Melo Neto manifestou-se as folhas 370 371 401 419 567 568 é o relatório excelência com a palavra do Ministério Público de conta para fazer seu pronunciamento obrigado senhor presidente o presente processo teve origem na representação formalizada pela vereadora época Eliane Pereira Sienzic relatando a existência de irregularidades cometidas pela Prefeitura Municipal de Rio Branco quando esta através da Secretaria Municipal de Saúde aderiu a ata de registro de preços número 003 barra 2012 da Prefeitura de Sena Madureira com a finalidade de adquirir material gráfico idêntica representação foi formulada ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas da União o primeiro abriu procedimento investigatório preliminar que foi arquivado em razão das irregularidades terem sido sanadas sem prejuízo horário o segundo não conheceu da representação em razão dos recursos utilizados não serem de origem federal regularmente instruído pela segunda inspetoria geral de controle externo deste tribunal restou apurado após a fase do contraditório a existência de grave infração à norma legal e regulamentar de natureza financeira e operacional ante as seguintes ocorrências a época da adesão o município de Rio Branco tinha em vigor através da Secretaria Municipal de Saúde a ata de registro de preços número 036 barra 2012 que tratava dos mesmos itens que pleiteava adquirir também na mesma ocasião havia a ata de registro de preços número 030 barra 2012 da Fundacre publicada no Diário Oficial do Estado número 10.822 em 19 de junho de 2012 que continha itens coincidentes com aqueles que o município desejava adquirir ao realizar a pesquisa mercadológica para justificar a vantagem do município em aderir a ata de registro de preços a senhora Cássia Nascimento de Araújo chefe da divisão de compras da origem desatendeu as determinações do acordo do TCE número 6.407 de 14 de 10 de 2009 o qual atendendo a consulta do secretário municipal de saúde da Prefeitura Municipal de Rio Branco orientou quanto a possibilidade e fixou os requisitos para carona em ata de registro de preços de outras entidades infringência às disposições do decreto municipal número 2.479 barra 2007 que regulamentou o registro de preços no âmbito do município de Rio Branco notadamente ao seu artigo 15 que permite o Instituto da adesão somente em atas de registro de preços dos governos estadual e federal aquisição de bens em quantidade superior aos registrados na ata aderida sendo que a legislação de regência limita essa aquisição a 100% da quantidade registrada e inobservância ao procedimento regular para a realização de despesa pública na aquisição de material gráfico recebido como compensação pelo sobrepreço de R$ 143.277,85 praticado nas aquisições efetivadas antes da repactuação ocorrida entre o município e o fornecedor antes posto este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregulares os procedimentos analisados bem como condenando o senhor Otaniel Almeida dos Santos secretário adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco e a senhora Cássia Nascimento de Araújo chefe da divisão de compras da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco ao pagamento da multa prevista no artigo 89.2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dosada a critério do plenário deixo de propor qualquer outra combinação ou providência por entender que não houve prejuízo ao erário municipal restando apenáveis somente as graves infringências das normas legais e regulamentares conforme noticiado ao longo deste parecer do mesmo modo deixo de propor o encaminhamento da matéria ao Ministério Público Estadual em razão do assunto em questão já ter sido objeto de sua análise depois desse pronunciamento o processo prosseguiu mas o procurador que atuou no feito entendeu que não houve nenhum acréscimo nenhuma questão relevante e por isso foi mantido este pronunciamento agradeço ao Ministério Público com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência excelência trata então de representação apresentada na época pela ilustríssima vereadora Eliane Sinazí condenar irregularidades na adesão à ata de registro de preços 003 de 2012 do município de Sena Madureira feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco diante de tudo que foi exposto restou comprovado que houve ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentado natureza financeira operacional e patrimonial tendo inclusive ocorrido ato de gestão ilegítimo ou anticonômico que resultou em justificado dano ao erário por parte da senhora Cássia Nascimento Silva e do senhor Teniel Almeida dos Santos no primeiro caso a senhora Cássia Nascimento Silva por deixar de realizar efetiva pesquisa de preço ressaltando que a pesquisa por ela realizada apresentava inclusive indícios de fraude já o senhor Teniel Almeida dos Santos dispensou a realização de licitação para realizar individamente adesão à ata de registro de preço do município de Sena Madureira o que trouxe um prejuízo inicial ao município de Rio Branco no valor de R$ 171.995,51 prejuízo este corrigido pela prefeitura após a instauração dos processos de denúncia o caso apresentado merece certo destaque haja visto que além da existência de ata de registro de preço de número 030 da Fundac com itens semelhantes e preços inferiores àquela ata de Sena Madureira conforme informações do processo as folhas 228 a 229 havia também já uma ata de registro de preço de número 036 2012 da própria Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco em validade e com aquisição dos mesmos produtos com preços inferiores assim a suposta justificativa de dificuldades para realizar pesquisas de preço em face da ausência de um banco de dados não se mostra prudente pois que não é admissível que a própria chefe do setor de compras de um órgão não tenha conhecimento de suas próprias atas de registro de preço já a alegação de que alguns itens encontraram-se esgotados também não é suficiente para justificar adesão pois que outros diversos itens ainda estavam disponíveis seria também devido aos gestores antes de realizar a adesão verificar e comprovar a real vantagem para a administração conforme o acórdão citado pelo doutor Ministério Público doutor Procurador acórdão 6.407 deste plenário caso se decidisse pela adesão e não pela licitação ressaltando que a adesão também comumente chamada de carona não deve ser regra mas exceção além disso a equipe técnica deste tribunal ao realizar a inspeção na Secretaria Municipal de Saúde constatou que apesar dos itens que foram adquiridos através da ata de registro de preço 003 terem dado entrada através do sistema do homo xerifado da Secretaria Municipal de Saúde não foi possível confirmar sua efetiva entrada no órgão visto que não existe qualquer sistema de controle de entrada e de saída do material onde se possa verificar o atesto e recebimento das mercadorias o próprio secretário adjunto de saúde em sua defesa disse que o controle por meio de documento contendo a assinatura do responsável pelo recebimento na unidade ou setor solicitante não fazia parte da rotina administrativa daquela secretaria assim estou comprovado nos autos ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentada natureza financeira operacional e patrimonial pela senhora Cássia Nascimento de Araújo e pelo senhor Oteniel Almeida dos Santos ressaltos que o ordenamento constitucional contido no artigo 37 cap ao se aplicar as licitações além de trazer obrigatoriedade da obtenção da proposta mais vantajosa destinada a se obter eficiência exige que se assegure a igualdade de condições aos proponentes para poderem participar dos certames no inciso 21 em que pese no presente caso o dano que o ato provocaria ao horário ter sido resolvido e eliminado manteve-se o favorecimento ao proponente de proposta menos vantajosa uma vez que se deixou de atender o proponente que tinha uma proposta mais vantajosa e se comprou em cena madureira apenas se resolveu o problema do dano horário mesmo com aquele processo que acabou na advertência diante do exposto voto pelo recebimento da representação por julgar irregulares os atos administrativos praticados pelo senhor Teniel Almeida dos Santos secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde e pela senhora Cássia Nascimento de Araújo chefe da divisão de compras da mesma secretaria ambos à época condenando-os ao pagamento da multa individual no valor de 7.140 reais com fundamento no artigo 89 inciso 2 da lei cumprimentar estadual 39 pela recomendação à procuradora do município Márcia Cristina Cordeiro Lopes Alódio para que observe os regramentos do decreto municipal 2.479 pela recomendação atual secretária municipal de saúde para que adote medidas necessárias a fim de controlar o estoque e utilização dos referidos materiais pelas unidades executoras e após pelo arquivamento dos autos e como voto em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator conselheiro Ronald Polanco acompanho o relator apenas divergindo no valor da multa tendo em vista que ele fez todas as correções e não houve perda um erro formal para dar continuidade no serviço da secretaria em 3.570 conselheira Dulce Né Benício com relator conselheira Nalu Maria com relator seu presidente decidiu-se a unanimidade tendo voto conselheiro relator divergindo quanto a multa o nobre conselheiro Ronald Polanco passamos ao processo 18.903 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra obrigado excelência trato o presente processo da prestação de contas da secretaria de estado de infraestrutura e obras públicas exercício 2013 apresentada tempestivamente que teve como gestor seu volvo Enacamargo Filho Leonardo Néder de Faro Freire secretários neste período orçamento inicial da secretaria foi de 100 milhões 693 mil mas foi alterado no decorrer do exercício por 87 milhões e arrecadando afinal apenas 59 milhões a despesa total realizada voltou a 66 milhões de reais a presidente de prestação de contas apresentou inicialmente descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 9 e 42 este apresentado no relatório da lei de responsabilidade fiscal em face da ausência de disponibilidade da lei de responsabilidade fiscal em face da ausência de disponibilidade financeira para cobrir as despesas inscritas em restos a pagar no valor de 522 mil 542 reais 88 centavos inconsistência no balanço financeiro em face de divergência verificada entre o valor informado no saldo financeiro e o transferido e o apresentado nos extratos 42 mil reais inconsistência no balanço patrimonial citado gestor mesmo apresentou tempestivamente defesa e após análise da mesma o relatório até complementar as forças 242 a 245 conclui pela regularidade com ressalva das contas por considerar que a defesa apenas a divergência verificada entre o valor informado no saldo financeiro transferido por exercício seguinte e aquele apurado nos extratos nas considerações bancárias restando como falhas a ausência de equilíbrio entre o saldo financeiro e os restos a pagar e a falta de documentação comprobatória da correção dos lançamentos de bens imóveis no Safira o doutor do Ministério Público Especial de Contas através do seu ilustre procurador doutor João Ezeide Melo Neto pronunciou-se as forças 252 e 253 é o relatório com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento obrigado senhor presidente a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Jovenar Camargo Filho e Leonardo Néder de Faro Freire secretários à época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 5 de maio de 2014 regularmente instruída restaram apuradas após a fase do contraditório as seguintes irregularidades um ausência de disponibilidades financeiras para cobertura dos restos a pagar infringindo o princípio do equilíbrio fiscal princípio orçamentário da anualidade 2 e 2 divergência de 1.133.303.48 entre o valor informado na conta construção e aquisição de bens imóveis da DVP e a soma das contas obras e instalações e aquisição de bens imóveis dos anexos 2 da lei 4.320.64 ante o exposto este ministério público de contas opina 1 pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base no artigo 36 inciso 1 e artigo 51 inciso 3 a linha b da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela condenação do senhor Leonardo Néder de Faro Freire ao pagamento de multa sanção dosada a critério do plenário em razão dos fatos noticiados nos itens 1 e 2 deste parecer configurarem a hipótese prevista no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência ao final então resultou com o saldo de exercícios anteriores um resto a pagar sem cobertura financeira de 522 542 reais 88 centavos e as inconsistências no balanço patrimonial e na dvp quanto ao resto a pagar ele observa que só pelo artigo 42 só teria que manter o equilíbrio fiscal nos últimos 8 meses de mandato não entendi bem porque o tribunal já ultrapassou isso a análise da instrução acompanha esse entendimento e que distoa totalmente do que nós temos decidido aqui neste pleno então mantidas essas duas falhas né e aí escuso de ler aqui para os senhores de novo toda a justificativa de que ao se analisar o equilíbrio fiscal nós temos que ter o entendimento do artigo 9º 15 e 16 porque o artigo 41 foi vetado e que portanto não cabe a interpretação do 42 estendido pelos demais itens pelos demais exercícios e assim sendo voto por julgar irregulares as contas da secretaria de estado de infraestrutura e obras públicas de responsabilidade do senhor Leonardo Néder de Faro Freire referentes ao exercício de 2013 em face das irregularidades indicadas mas regulares as contas sobre o venar Camargo filho que ficou apenas os primeiros três meses da gestão pela aplicação de multa ao gestor senhor Leonardo Néder de Faro Freire no valor de 7.140 reais em face da multa prevista no artigo 89 inciso 2 da lei cumprimentada 38 pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes em face da infringência dos artigos 359 B e D e F do Código Penal relativos a restos a pagar deixados sem cobertura financeira que configuram também despesas sem autorização legal e a posse pelo arquivamento dos autos é como voto em votação em votação conselheiro José Augusto eu voto conselheiro Antônio Cristóvão é relator conselheiro Ronald Polanco só diviso no valor da multa no valor de 3.570 reais acompanhando o resto conselheira Dulcinea Benício com relator senhor presidente conselheira Nalu Maria com relator decisão decidiu se há unanimidade no estudo do voto nobre conselheiro relator divergindo sobre a multa o valor da multa do nobre conselheiro Ronald Polanco passamos ao processo 21.500 que tem continua como relator nobre conselheiro José Antônio Jorge Malheiro quem conceda a palavra silêncio eu gostaria de retirar esse processo também de pauta silêncio por ter novas informações apresentadas ok nobre conselheiro retirado de pauta processo passamos ao processo 22.051 continua como relator vossa excelência quem conceda a palavra é o 22.051 22.051 apuração da responsabilidade pelo não cumprimento de acórdão da Câmara Municipal de Porto Acre perfeito silêncio trato o presente processo de apuração de responsabilidade do senhor Maurílio Borges da Silva presidente da Câmara Municipal de Porto Acre em face de não cumprimento da decisão contida no item 1 do acordo número 9.305 que estabeleceu o prazo de 60 dias por legislativo atualizar os dados do portal de transparência conforme estabelecido na lei complementar 131 solicitada pela DAFA aberto a este processo mesmo foi registrado autuado e encaminhado ao gabinete citado gestor este apresentou defesa fora do prazo conforme se depreende a certidão emitida pela Secretaria das Sessões mas nas suas justificativas e documentos foram trazidos aos autos em face do princípio da busca da verdade real e após análise da defesa a inspetoria emitiu o novo relatório concluindo que o legislativo de Porto Aque cumpriu parcialmente aquela decisão sugerindo ao final situação a citação do sucessor daquele gestor em face de ter sido notificado para cumprimento da decisão em data posterior ao seu afastamento regularmente citado o novo gestor Sr. Sebastião Cruz da Silva através de diário eletrônico de contas para apresentar a defesa quanto ao cumprimento parcial da decisão o mesmo não aproveitou a oportunidade quedando-se inerte o doutor Ministério Público Especial através do iluso procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se as folhas 4351 é o relatório com a palavra o Ministério Público de contas para fazer o seu pronunciamento obrigado Sr. Presidente trata-se de processo aberto com vistas a responsabilização do Sr. Maurílio Borges da Silva por descumprimento ao acordo número 9.298 de 7 de outubro de 2015 que fixou 60 dias para atualização dos dados do portal de transparência da Câmara Municipal de Porto Acre conforme a exigência da Lei Complementar Federal número 131 barra 2009 convocado para defesa o responsável e expirado o prazo concedido para a providência não houve resposta mas foi enviado embora fora do prazo o ofício da Câmara Municipal de Porto Acre número 100 de 29 de junho de 2016 informando que o Sr. Maurílio Borges da Silva não preside mais a Câmara desde 29 de setembro de 2015 bem como fornecendo explicações acerca do portal e do acesso aos dados o relatório de análise técnica verificou dificuldades na consulta e falta de clareza nas informações atribuindo-lhe um percentual de 66,67% de atendimento aos itens investigados o processo foi encaminhado ao IPC em 12 de setembro de 2016 que sugeriu inicialmente a citação do verdadeiro responsável para o contraditório com efeito foi citado para a defesa o Sr. Sebastião Cruz da Silva que não aproveitou a oportunidade talvez por entender que já tinha efetuado a resposta antes exposto considerando o atendimento parcial da decisão este Ministério Público de Contas opina pela expedição de nova cobrança de atendimento a referida norma sob pena de responsabilidade é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência então nessa mesma linha o intuito do tribunal é de conseguir a informação daquela câmara no nível definido como padrão mínimo e como já houve sucessão e inclusive já houve novamente alteração do gestor já é um outro gestor e como parte do que foi pedido foi atendido voto nessa mesma linha pela notificação do atual gestor para no prazo de 45 dias realizar a atualização dos dados do portal de transparência na Câmara Municipal de Porto Aque sob pena de responsabilidade pelo encaminhamento dos autos a DAF para acompanhamento do cumprimento da determinação acima no prazo estabelecido e como voto excelência em votação conselheiro José Augusto acompanho conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto conselheira do Siné Benício conselheira Analu Maria com o relator decisão decidir se há unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator temos o processo 23.336 continua como relator nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira quem conceda a palavra obrigado excelência trata este processo de uma consulta formulada pela senhora Rosana Nascimento professora presidente do sindicato dos trabalhadores em educação do AACS em TEAC dirigida a este tribunal mas era uma consulta que apesar de concreta caso concreto ela não dizia exatamente o que queria tanto é que todos nós fizemos no processo assim um exercício do outro ministério público então também foi quem se aprofundou mais tentando entender qual era a solicitação porque era nesses termos vem através deste solicitar um parecer em relação a 147 milhões se este valor tira o estado de lei de responsabilidade fiscal para assim se conceder aprovação de reajuste mas quais 147 milhões todos nós entendemos por causa das notícias que nós estávamos tendo que deveria ser repatriação de recursos mas por que 147 por que não 80 ou por que não 200 eu acho até que acabou sendo mais do que o 147 de qualquer forma era impossível para nós nós dizemos se o estado ajeitaria ou não a sua despesa de pessoal porque aí nós também já estaríamos até subentendendo a consulta que não está completa porque tem outras variáveis que entram além disso como receita de CMS aumento da despesa todos os valores aparecem aqui de qualquer forma de qualquer forma também fica inócua hoje a nossa posição uma vez que os valores de dezembro já estão configurados no relatório no RGF e que já foi publicado inclusive se não houver correção por parte desse tribunal até ficou acredito que em 44.2 44.1 porque houve um incremento na receita na ordem de 5% com esses valores se é esse exatamente o objetivo ele até já está respondido dentro do portal e do site do estado mas não quisemos aprofundar muito exatamente porque se nós dissessemos alguma coisa seria mera adivinhação e até porque hoje também não há necessidade disso e porque também se trata de caso concreto o doutor do Ministério Público Especial através do ilustre procurador doutor João Zida e Melo Neto manifestou-se a Folha 13 é o relatório excelência com a palavra o nobre conselheiro perdão o nobre representante do Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento obrigado senhor presidente trato o presente feito de consulta formulada pela senhora presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre Sinteac por meio do qual solicita parecer desta curso de contas quanto a possibilidade do Estado do Acre conceder reajuste salarial a respectiva categoria funcional em decorrência do ingresso dos recursos referentes à cota parte desta unidade da Federação atinente aos valores arrecadados pelo Tesouro Nacional em decorrência da repatriação de ativos objetos da lei número 13.254 de 13 de janeiro de 2016 instrui o feito apenas o ofício número 312 barra 2016 desacompanhado de qualquer outra documentação da análise dos autos verifica-se que a consulta não deve ser admitida por esta corte de contas por não restarem preenchidos os requisitos para sua admissibilidade nos termos previstos no artigo 142 do regimento interno deste tribunal nesse sentido insta registrar a ilegitimidade da consulente a ausência de parecer da assessoria jurídica do Sinteac e que a consulta versa sobre caso concreto em verdade mesmo que preenchidos os requisitos de admissibilidade não seria possível responder afirmativamente a consulta vez que somente receitas de caráter permanente podem lastrear despesas da mesma ordem além disso em se tratando de despesas de pessoal deve-se observar rigorosamente os limites estabelecidos em lei consoante demonstrado pela área técnica as folhas 7 e 9 ante o exposto este ministério público de contas opina pelo arquivamento do presente feito nos termos da previsão incerta no artigo 142 parágrafos 4º e 6º do regimento interno deste tribunal é o pronunciamento com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência excelência apesar de sempre defendermos que todas as consultas sejam acatadas neste caso não traria nenhum papel nós não conseguiríamos responder e efetivamente hoje também seria desnecessário porque o RGF já foi publicado então nessa linha eu acompanho esse mesmo entendimento pela comunicação ao consulente que sua consulta não atenda aos requisitos de admissibilidade e após pelo arquivamento dos autos é como voto excelência em votação conselheiro José Augusto ponho o voto conselheiro Antônio Cristóvão relator senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do Siné Benício conselheira Nalu Maria é uma preocupação muito grande hoje e aí eu até não fazendo a defesa do sindicato o sindicato que eu tive o privilégio de ser presidente dele mas é porque hoje a gente tem por parte muitas vezes dos governos perspectivas de negociação geralmente fazem como muitas vezes hoje não dá para dar de imediato vamos daqui a um ano daqui a seis meses daqui a sete meses a gente pode dar mudança de letra algum benefício e aí o sindicato os sindicatos hoje vivem numa situação complicada porque você tem a inflação que não acompanha os salários você tem uma crise muito ruim se agravando exatamente o salário não acompanha a inflação você tem uma perda muito grande salarial por parte dos trabalhadores e aí você fica numa situação complicada então na verdade o que eles queriam com certeza saber e eu acho que foi muito bem respondida pelo relator e principalmente pelo Ministério Público de Contas quando diz que será que este valor que ia entrar mais ele 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 supriria uma situação de algum tipo de reajuste mas aí tem que levar sempre em conta de que é um valor transitório é um valor que não é você não pode fazer uma contar com ele todo mês você não tem condição então eu acho que mesmo assim a gente deve passar os relatórios para acho que foi boa a análise porque era isso que com certeza eles estavam pensando hoje ela até me ligou de manhã e aí mas é essa situação é a situação hoje de desespero nós estávamos conversando ontem com o promotor Glaucio e o conselheiro Malheiro sobre uma questão de Porto Acre dizendo que não é discurso neoliberal não é discurso mas a fonte esgotou a fonte a fonte que era dos estados e dos municípios esgotou e hoje a população ela exige cada vez mais serviço e serviço de qualidade eu fui ontem na Caixa Econômica ver a questão do FGTS já que eu não tenho já está inativa eu cheguei onze e pouco eu saí de lá quinze para as duas quinze para as duas porque aí quer dizer eu porque tem o site para você ver mas eu tinha um problema na questão do nome e tinha que ir lá na Caixa mesmo não tem condição o serviço é péssimo é tudo é um serviço ruim que a gente vive e a gente paga por esses serviços então acho que foi bacana mesmo mas é o desespero que faz a gente muitas vezes não fazer a coisa tão clara mas voto acompanho o voto do relator decisão decidiu ser a unanimidade no termo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 14.978 tem o relator tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente o presente processo foi registrado e atuado em cumprimento ao despacho da presidência da corte na folha 02 tendo em vista o expediente oriundo da justiça do trabalho quarta vara do trabalho de Rio Branco dando conhecimento a esta corte de contas a sentença proferida nos autos do processo 63.211 as folhas 03 a 05 em que figuram como reclamante exequentes os senhores Raimundo Henrique de Melo e Sebastião Avelino da Silva e como reclamada executada a empresa suporte assessoria e consultoria organizacional limitada a sentença trabalhista informa que houve fornecimento gracioso de transporte público aos empregados da empresa reclamada por parte da Secretaria de Fazenda se faz no início no período 1º de agosto 2007 a 31 de julho 2009 assim como o descumprimento no contrato celebrado entre a administração pública e a empresa suporte assessoria e consultoria organizacional limitada no qual esta seria obrigada a fornecer vale alimentação aos seus empregados o que não ocorreu o processo foi encaneado do ADAFO que após realizar diligências junto à Secretaria de Compras e Licitações Públicas e da Fazenda as folhas 10 e 263 emitiu relatório técnico de folha 273 a 278 ao concluir sua análise a folha 276 e 277 a equipe da primeira IGCE sugeriu o arquivamento do processo haja visto que as inconformidades analisadas dos autos foram sanadas pela Secretaria de Estado e Fazenda o seu turno de Ministério Público Especial expõe a folha 282 e 283 em frente da maioridade do cientista o procurador Sérgio com emendância ao relatório Sr. Presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento obrigado Sr. Presidente trata-se de apuração de responsabilidade no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda em virtude da notícia de fornecimento de transporte gracioso aos funcionários da empresa suporte assessoria e consultoria limitada o processo tem origem nas informações recebidas da Justiça do Trabalho no dia 23 de maio de 2011 conforme ofício da quarta vara de folha 2 a primeira inspetoria pronunciou-se as folhas 273 a 278 o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 28 de agosto de 2015 compulsando os autos verifica-se que ao longo da instrução do processo restou comprovado que a Secretaria de Estado da Fazenda não firmou o contrato para garantir o transporte de funcionários da empresa prestadora de serviços acima citada na verdade o órgão dispunha de um ônibus deslocado com capacidade para 42 passageiros com a finalidade de transportar servidores para o posto fiscal da Tucandeira e que eventualmente ocorrendo disponibilidade de vagas permitia a inclusão dos prestadores de serviços sem qualquer ônibus adicional para a administração a primeira inspetoria analisou o contrato firmado com a empresa em tela e constatou que os 16 empregados destacados para o serviço no posto fiscal trabalhavam em regime de escala de 24 para 72 horas ou seja cada plantão contava com quatro trabalhadores este é o número máximo de vagas eventualmente disponibilizadas em cada viagem neste caso observa-se que não havia qualquer obrigação contratual ou encargo a ser suportado pela administração mas mera liberalidade em permitir a ocupação dos assentos que se encontravam disponíveis em número ínfimo e sem custo adicional ao contrato de locação do veículo ante os postos na ausência de dano erário de dolo ou má-fé este mpc opina pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto eu apresento pelo arquivamento exato eu voto em votação conselheira José Augusto acompanho conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Polanco acompanho conselheira Dulciné Benício com relator conselheira Analo Maria com relator decidiu se há unanimidade no extremo do voto nobre conselheiro relator o processo 19.117 que continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Obrigado Sr. Presidente o presente o processo foi registrado e autuado como denúncia em cumprimento do despacho da presidência Folha 02 tendo em vista a petição de Folha 02 a 8 da empresa Prodiet Farmacêutica S.A. com sede em Curitiba Estado do Paraná representada por seu advogado o Sr. André Alexis de Almeida que solicita a ex-tribunal de contas a realização de auditoria nas prestações de contas da Secretaria do Estado de Saúde SESAC ante os possíveis irregularidades nas contas públicas passíveis de fiscalização a denúncia veio acompanhada dos documentos de Folha 09 a 57 com a finalidade de instruir o feito a DALFA através do expediente de Folha 60 requeriu a Secretaria do Estado de Saúde a Sra. Sueli de Sousa Mello da Costa os processos de pagamentos e ordem de entrega realizadas para a empresa Projet Farmacêutica S.A. referente ao pregão eletrônico 108 barra 2011 pregões presenciais número 10 1064 barra 12 362 barra 12 e 999 barra 12 referente à aquisição de medicamentos especializados a primeira GCE emitiu o relatório técnico de Folha 61 a 69 em face do apurado pela análise técnica foram regularmente citados para tomar conhecimento da denúncia e apresentar a defesa na Folha 74 e 75 a Sra. Sueli de Sousa Mello da Costa Secretaria de Estado de Saúde e o Sr. Fernando Farias Sevar diretor de orçamento financeiro da SESACRE que após pedirem dilatação de prazo ofereceram as defesas de Folha 86 a 92 e 93 a 99 com a documentação que forma o anexo 4 estará se manifestar sobre a defesa acortadas aos autos da primeira IGSA emitiu novo relatório de Folha 104 a 110 assim sendo a equipe sugere a responsabilização das gestoras do suelicioso da meta em face das inconsistências de atos e normas praticadas acatando a sugestão do parecer ministerial da Folha 114 e 115 foi procedida a citação do senhor João de Abreu Pereira Filho Folha 118 gestor de contratos da SESACRE que apresentou o esclarecimento de Folha 121 a 123 com a documentação que forma o anexo 5 que segundo o exame da primeira IGSA nas Folhas 128 a 130 não foi suficiente para assinar as falhas de execução dos contratos o Ministério Especial se manifestou as Folhas 135 a 137 e 144 em pronunciamento da excelentia do senhor procurador João Zidmero Neto relatório com a palavra do Ministério Público de Contra para fazer seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de denúncia formulada pela empresa Prodia de farmacêutica S.A. noticiando falta de implemento contratual pela Secretaria de Estado de Saúde quanto ao pagamento do fornecimento de medicamentos que a denunciante fez a denunciada no exercício 2013 consta dos autos que o atraso no pagamento se deu por conta do atraso no fornecimento dos medicamentos o que gerou a necessidade da formalização de processos de reconhecimento de dívida para o adiplemento da obrigação ante essa constatação a DAF concluiu pela responsabilização do gestor do contrato senhor João de Abreu Pereira Filho por este não ter tomado as providências devidas para a responsabilização da empresa assim que ultrapassado o prazo para a entrega dos medicamentos bem como da secretária de Estado de Saúde senhora Sueli de Sousa Mello da Costa por culpa em eligendo ante a má escolha do fiscal do contrato que mostrou-se inabilitado ou sem as aptidões requeridas para o exercício das atribuições que lhe foram conferidas melhor examinando a matéria este Ministério Público de Contas entende pela procedência das alegações de defesa do senhor João de Abreu Pereira Filho ao afirmar que a portaria número 433 barra 2013 nomeou novos gestores para os contratos e aqui eles citam os contratos com isso também se torna improcedente a responsabilização da senhora Sueli de Sousa Mello da Costa por tê-lo escolhido já que ela mesmo promoveu a sua substituição além disso não consta dos autos a qualificação técnica dos servidores escolhidos para serem gestores ou fiscais de contratos o que impede seja verificada a conduta sancionada com a pena disposta no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante o exposto este ministério público de contas opina pela improcedência da denúncia é o pronunciamento palavra no conselho relator para proferir o seu voto mesmo entendimento senhor presidente pela improcedência da denúncia pela comunicação dessa decisão a empresa Projeto Farmacêutica S.A. e a senhora Sueli de Sousa Sousa Mello da Costa e aos senhores Fernando Farias Sevar após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro então Jorge Malheiro acompanho o voto senhor geralmente essas denúncias elas ocorrem em função de não ser atendida a ordem cronológica sequenciada dos pagamentos e acredito até que o objetivo do denunciante foi atendido que foi o recebimento disso então acompanho o voto do nobre relator conselheiro Ronald Polanco conselheira Dulcinea Vinícius conselheira Analu Maria decisão decidiu se a unanimidade no termo do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.251 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trato presente o processo foi registrado e autuado como denúncia em destaque para a presidência da Corte na Folha 24 tendo em vista a petição da empresa Center Data análise de sistemas e serviços limitada subscrito pelo seu representante legal senhor Antônio Marcos Caetano da Silva em face de possíveis irregularidades na realização do pregão eletrônico do 183 de 2015 promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Esporte a denúncia veio acompanhada dos documentos de Folha 15 a 23 o feito foi encaminhado para a análise do grupo de trabalho do Lincoln que emitiu relatório técnico de Folha 45 a 59 ao concluir sua análise através do Lincoln sugeriu o conhecimento da denúncia e a inclusão como responsável do senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário do Estado de Educação e Esporte por ter homologado o pregão eletrônico número 183 de 2015 posteriormente a denúncia requeriu a juntada da documentação de Folha 63 a 69 no que foi atendido com a finalidade de melhor instruir o feito a DAF procedeu diligência junto à Secretaria de Estado e Educação e Esporte trazendo aos autos a documentação de Folha 74 a 86 e 88 a 90 as Folhas 91 a 96 novo relatório do Lincoln ratificando as conclusões contidas em sua análise inicial regularmente citada para tomar conhecimento da denúncia Folha 98 de 103 o senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário do Estado e as senhoras Thaisa Batista Monteiro pregoeira e Rúbia de Abreu Cavalcante diretora de ensino da Secretaria de Educação ofereceram tempestivelmente a redefesa de Folha 105 a 111 116 a 118 119 a 127 com documentação anexa que forma o anexo 3 o Estado a se manifestar sobre as justificativas dos documentos acostados aos autos o grupo do trabalho do Lincoln emitiu relatório complementar de Folhas de Folha 133 a 140 assim sendo a equipe técnica concluiu pela regularidade do pregão na Folha 183 Ministério Público Especial se manifestou as Folhas a Folha 143 dos Autos pronunciamento do lado do seu Instituto Sr. Procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira é o relatório com a palavra doutor Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento obrigado Sr. Presidente trata-se de denúncia formulada pela empresa Center Data análise de sistemas limitada subscrita por seu representante o Sr. Antônio Marcos Caetano da Silva sobre possíveis irregularidades no pregão número 183 barra 2015 destinado a compra de material de informática e homologado pelo Sr. Marco Antônio Brandão Lopes na qualidade de secretário de Estado de Educação e Esportes a peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos no artigo 85 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 inicialmente o grupo de trabalho do LICOM cogitou a adoção de medida cautelar para a suspensão dos itens 3 e 5 do certame devido a suposto preço fora do mercado e restrição de competitividade depois de nova documentação acostada restou prejudicada a medida tendo em vista a ultimação da aquisição dos equipamentos diante da manutenção da impugnação dos referidos itens e ainda da ausência de recepção do recurso administrativo do denunciante e de adiamento da entrega de produtos foram citados o senhor Marco Antônio Brandão Lopes e as senhoras Thaisa Batista Monteiro Pregoeira e Rúbia de Abreu Cavalcante diretora de ensino para dizerem a respeito suas respostas segundo a análise esclareceram os pontos questionados e justificaram as opções da licitação em causa nessas condições sugerimos o conhecimento da acusação e o atesto de sua improcedência sem prejuízo da recomendação ao gestor de que aperfeiçoe seus próximos editais da espécie na forma da orientação da instrução é o pronunciamento palavra nova para o relator para proferir o seu voto o mesmo entendimento senhor presidente pela improcedência da denúncia apresentada pela empresa Center Data Análise do Sistema de Serviço Limitado em razão do apurado pela análise Tecnoi Folha 133 e 140 dois pela comunicação do apurado a essa decisão ao senhor Antônio Marcos Caetano da Silva representante legal da empresa denunciante e ao senhor Marco Antônio Brandão Lopes secretário de Estado de Educação e Esporte e às senhoras Rúbia de Abreu Cavalcante diretora de ensino da secretaria Taísa Batista Monteiro pregoeira da comissão especial de licitação pela notificação do secretário de Estado de Educação e Esporte para tomar conhecimento da recomendação da DAFO no sentido de evitar nos próximos processos a aquisição de equipamentos em formato determinado das normas certificações sem aceitação de outros meios de prova para o atendimento das características buscadas de forma a preservar a competitividade do certame após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Manheiro silêncio de mesma forma acompanhe e aí nós temos um exemplo do que é ficar refém do edital então deixou de se diminuir o preço da compra em 180 mil reais exatamente porque o edital acabou ficou refém de exigências que ficaram pesadas mas estavam no edital a alegação foi de que como era uma compra com recursos internacionais teria mais mais alguma necessidade de 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 trechamento e caracterização dos proponentes mas talvez o edital pudesse ser trabalhado só no por invés de entrar com quatro portas do USB entrava com oito portas a economia era 125 mil reais e no outro porque se o certificado deixasse de ser o internacional passasse a ser um outro também acatado mais 55 mil reais então acabaram ficando reféns do do edital e tiveram que comprar com mais de 180 mil reais de qualquer forma o denunciante não lhe cabe nada porque a proposta dele era a última e a mais cara de todas então também não há esse problema mas a recomendação a comissão de licitação essa é extremamente pertinente porque a melhoria aqui era uma economia razoavelmente boa se o edital tivesse sido feito de outra forma acompanhe o voto conselheiro ronald polanco acompanhe o voto conselheiro do siné benício conselheiro analu maria com relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 22 mil 524 continua como relator do nobre conselheiro antônio cristóvão que é conselheiro da palavra obrigado senhor presidente trato presente processo de recursos e reconsideração da decisão contida no acordo 9 mil 499 plenário TCEA de 14 de abril de 2016 exaurado dos autos do processo 14.793 de 2011 nos referidos autos o pleno decidiu por maioria considerar irregulares as contas da cana municipal de capixá exercício de 2010 de responsabilidade do senhor Romulo Barros Soares presidente da mesa diretora à época com fundamento no artigo 51 terceiro da linha B da lei cumprimentar estadual 38 93 em face das falhas irregularidades caracterizando o descumprimento dos dispositivos contidos na Constituição Federal decidiu-se ainda o seguinte a condenar o senhor Romulo Barros Soares a devolução dos cofres municipais no montante de 3.040 reais referente pagamento diário a CNPJ inexistente e sem comprovação aplicação de multa ao gestor no valor de 10% do total do montante a ser devolvido equivalente a 304 reais e aplicação de multa de 7.140 reais ao gestor nos termos do artigo 89 pelas demais impropriedades apontadas conformado com a decisão responsável pela gestão protocolos ou por seu advogado o recurso de reconsideração de folha 02 a 09 com a documentação anexa de folhas 10 a 47 requerendo o recebimento da medida recursal a fim de reformar a decisão considerar regular a prestação de contas a secretaria das sessões certificou que o recurso é de natureza tempestiva estará se manifestar sobre a matéria a data permitiu o relatório técnico complementar de folha 55 a 71 por outro lado a instrução apurou a permanência de algumas falhas ou irregularidades diante do apurado a segunda IGCR sugeriu a manutenção da irregularidade das contas o Ministério Público Especial manifestou essa folha 75 a 77 dos autos pronunciando a relação de incentivos e a procuradora Ana Helena de Azaria do Lima é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de contas para fazer seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Romulo Barros Soares ex-presidente da Câmara através de advogado regularmente constituído em desfavor do acordo número 9.499 barra 2016 que considerou irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Capixaba relativo ao exercício de 2010 e o condenou a devolver aos cofres do município a quantia de 3.040 reais e ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89 1 e 2 ambos da lei complementar número 38 barra 93 em decorrência das seguintes falhas e irregularidades ausência na prestação de contas dos demonstrativos dos contratos convênios acordos e ajustes celebrados e das obras contratadas da cópia do decreto de abertura de crédito adicional suplementar e do instrumento legal que regulamentou a concessão das verbas indenizatórias bem como a não apresentação dos processos de prestação de contas dos valores recebidos por cada vereador e ainda o recolhimento da despesa em CNPJ inexistente impropriedades nas concessões de diárias no total de 3.040 reais em face do reconhecimento de despesa através de empenhos para a CNPJ inexistente inconsistência do balanço financeiro inconsistência do demonstrativo das variações patrimoniais ausência também na prestação de contas do anexo 16 relativo ao demonstrativo da dívida fundada excesso de gasto com a despesa total do poder legislativo municipal cujo percentual atingiu 7,28% do somatório da receita tributária e das transferências ultrapassando o limite de 7% estabelecido no artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal de 88 excesso de gastos com a folha de pagamento do poder legislativo cujo percentual atingiu 70,59% dos repasses ultrapassando o limite de 70% estabelecido no parágrafo primeiro do artigo 29A da Constituição Federal de 88 e descumprimento dos artigos 29 inciso 6 e 39 parágrafo quarto ambos da Constituição Federal de 88 na fixação dos subsídios de vereadores e das gratificações concedidas aos membros da mesa diretora a análise técnica procedida constatou o saneamento das irregularidades descritas nos sub-itens 1A com exceção da não apresentação dos processos de prestação de contas dos valores recebidos por cada vereador e ainda o reconhecimento da despesa em CNPJ inexistente item 1.C e 1.D e 1.E bem ainda apurou que o total das despesas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal ultrapassou 0,08% e não 0,28% do limite de 7% estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal contudo verificou que as demais irregularidades permaneceram inalteradas pelo que sugeriu a reforma parcial do acordo o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 13 de outubro de 2016 o presente recurso é tempestivo conforme certidão de folha 48 e foi interposto por parte legítima analisando os autos verifica-se de fato que o recorrente não apresentou os processos de prestação de contas dos valores recebidos a título de verba indenizatória pelos vereadores sendo certo que houve o pagamento dessas verbas em prol de CNPJ inexistente no valor total de R$ 2.000 o que contraria a norma legal vigente no que se refere às impropriedades verificadas nas concessões de diárias no valor total de R$ 3.040 embora o recorrente tenha apresentado a relação de empenhos registra-se que ele não enviou os processos de concessões de diárias contendo a motivação da concessão a portaria autorizativa com datas períodos e destino de deslocamento ordem de pagamento das diárias nem tampouco a prestação de conta das diárias concedidas ademais em que pese a defesa tem atribuído esta falha ao sistema que ao identificar em correção do CPF da pessoa beneficiária da diária convertia automaticamente no CNPJ do Poder Legislativo Municipal registra-se por si só que este argumento não extingue tal irregularidade notadamente porque o responsável não enviou os processos de concessões de diárias quanto ao excesso de gasto com a despesa total do Poder Legislativo Municipal embora tenha sido confirmada a alteração de percentual que reduziu de 0,28 para 0,08% verifica-se que mesmo assim o total das despesas realizadas ultrapassou o limite de 7% estabelecido no artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal de 88 que corresponde a 3.783 reais e 23 centavos além do mais registra-se que o recorrente não se insurgiu sobre o excesso de gasto com a folha de pagamento do Poder Legislativo tendo afirmado apenas que se adequou aos limites previstos no exercício de 2011 nem tampouco sobre o descumprimento dos artigos 29 inciso 6 e 39 parágrafo 4 ambos da Constituição Federal de 88 na fixação dos subsídios dos vereadores e das gratificações concedidas aos membros da mesa diretora ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de retificar o acordo número 9449 barra 2016 para 1 excluir do seu conteúdo as irregularidades descritas nos sub-itens 1.a com exceção da não apresentação dos processos de prestação de contas dos valores recebidos por cada vereador e ainda o reconhecimento da despesa em CNPJ inexistentes sub-itens 1C 1D e 1E e 2 modificar o percentual total das despesas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal no sub-item UF reduzindo de 0,28% para 0,08% do limite de 7% estabelecido no artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal de 88 que corresponde a 3.783,23 reais mantendo-se os demais itens do acordo recorrido por seus próprios fundamentos é o pronunciamento com a palavra do novo posterior relator para proferir o seu voto senhor presidente isto posto em face voto pelo conhecimento do presente recurso e a consideração por ser próprio e tempestivo e no mérito considerando que as justificativas dos documentos apresentados pelo senhor Romulo Barros Soares foram capazes de lidir em parte os fundamentos da decisão desarada dos autos do processo 14.793 pressão de conta Câmara Municipal de Capixaba pelo seu provimento parcial determinando o seguinte um ratificar o item 1 do acordo 9.499 para julgar e regular as contas da Câmara Municipal de Capixaba exercício de 2010 em responsabilidade do senhor Romulo Barros Soares em fundamento do artigo 51 inciso terceira linha B da lei complementar estadual 38 em face das seguintes falas irregularidades a não apresentação dos processos de prestação de conta dos valores recebidos por cada vereador a título de verba indenizatória e ainda o reconhecimento de despesas em CNPJ inexistentes as impropriedades ficaram nas concessões de diária um total de 3.040 em face do reconhecimento de despesas através do empenho para o CNPJ inexistente o total das despesas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal ultrapassou 0,8% do limite de 7% estabelecido no inciso 1 do artigo 29A da Constituição Federal correspondente a R$ 3.783,23 as despesas com a folha de pagamento no Legislativo ultrapassaram o limite de 70% imposto para o primeiro do artigo 29A da Constituição Federal em R$ 2.030,13 e o descumprimento dos artigos 29A do inciso do sexto e 39A do parágrafo 4 ambos o da Constituição Federal na fixação dos subsídios dos vereadores e das gratificações concedidas aos membros da mesa diretora mantendo inalterado por seus próprios fundamentos as demais disposições contidas no Acordo de 9.499 é o voto do Sr. Presidente após pelo arquivamento em votação o Conselheiro José Augusto acompanho o voto Conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto Conselheiro Ronald Polanco Conselheira Dulcine Benício Conselheira Nalu Maria Conselheira Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator Passamos ao processo 21.872 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra retirado de pauta esse processo retirado de pauta o processo passamos ao processo 21.874 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco Sr. Presidente depois de ouvir o nobre combrador e os colegas conselheiros e conselheiras eu julgar conjuntamente esses dois processos tem a mesma ouça o Ministério quanto ao julgamento em bloco dos dois processos nada opor Sr. Presidente meus nobres pares nada opor senhora conselheiro de acordo senhora conselheiro Cristóvão que a conselheira conselheira Analu Maria de acordo nobre conselheiro Ronald Polanco está com a palavra processo 20.874 trata da prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade da secretária Silvia Helena Costa Brilhante secretária de Meio Ambiente o corpo técnico emitiu parecer a folha 9 a 20 não houve citação o Ministério Público pronunciou-se a folha 37 no outro processo 21.882 também do fundo financeiro do município de Rio Branco referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade da senhora Raquel de Araújo Nogueira diretora presidente do Instituto de Previdência do município de Rio Branco o corpo técnico também emitiu parecer a folha das folhas 6 a 21 não houve citação e houve também pronunciamento ministerial são os dois relatórios com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento obrigado senhor presidente em ambos os processos a inspetoria atestou regularidade em todos os atos de gestão razão pela qual este Ministério Público de Contas opina pela aprovação das contas nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 senhor presidente com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir os seus votos o entendimento é o mesmo do parecer ministerial do senhor presidente logo após pelo arquivamento dos autos são os votos tem votação doutora Dulcinea pede a palavra sim no processo 20.874 senhor presidente meu impedimento para intervir no julgamento meu impedimento só para registramento está ok está ok o conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira Dulcinea no processo 21.882 com o relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro com o relator passamos ao processo eletrônico eletrônico 102.787 tem como relator a nobre conselheira Dulcinea Benítez de Araújo a quem conselha a palavra senhor presidente eu gostaria de me retirar de que trata de um relatório da minha pois não nobre conselheira obrigada senhor presidente senhor procurador chefe em exercício senhora conselheira substituta senhores conselheiros trata-se de relatório de atividades do tribunal de contas do estado do Acre o trimestre é o terceiro do ano de 2016 cuja elaboração se deu em atendimento ao que é estabelecido na legislação regente nesse período dentre as atividades desenvolvidas por esta curso apresentam-se as movimentações gerais de processos atividades do plenário as de controle externo e as de ordem administrativa curso foi demonstrado das folhas 15 a 21 dos autos no que tange a movimentação geral de processos e as atividades dos órgãos deliberativos insta-duzir que no período em análise foram autuados 537 processos e os julgados totalizam 361 sendo 137 pelo plenário 108 e 116 pelas primeira e segunda câmaras respectivamente quanto ao controle externo cabe aduzir que o ministério público de contas pronunciou-se em 507 processos as folhas 23 e 29 e a DAF por meio de suas cinco inspetorias manifestou-se em 870 processos escolha 38 pode-se destacar ainda que com a implementação do portal de licitações o Lincoln por força da resolução número 97 14 de maio 2015 com vigência a partir de 1º de outubro de 2015 a qual determina em seu artigo 1º a obrigação dos responsáveis pelos poderes e órgãos incluindo fundos e outras entidades sujeitos à fiscalização pelo tribunal de contas do Estado do Acre de efetuar eletronicamente o cadastro das licitações dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal a outra entidade a pessoa física através de preenchimento dos formulários e envio de arquivos através do portal das licitações no site www.tce.ac.gov.br foram analisados os 19 certames que envolviam o mantante de 191 milhões 903 mil 734 reais e 18 centavos folha 60 e 65 o Ministério Público de Contas em manifestação do seu ministro procurador doutor Júnior Zedimelo Neto pronunciou-se pelo encaminhamento do presente relatório à Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento obrigado senhor presidente o relatório em referência de responsabilidade da conselheira Nalu Maria Lima Gouveia presidente à época foi elaborado em atendimento ao inciso 37 do artigo 13 do regimento interno e encontra-se instruído com os documentos de estilo ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre nos termos do parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual de 89 é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente suposto o voto pelo encaminhamento do relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre referente ao terceiro trimestre de 2016 Assembleia Legislativa do Estado do Acre consoante o disposto no artigo 61 parágrafo 4º da Constituição Estadual é o voto senhor presidente muito obrigado em votação conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Antônio Cristóvão relatora conselheiro Ronaldo Palango conselheira substituta doutora Maria de Jesus acompanho o voto da relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nós temos o voto do nobre conselheiro relatora chamamos ao plenário os nobres conselheiros do José Augusto e do Nalu Maria passamos ao processo 14.977 continuou como relatora a nobre conselheira do Sinebner de Araújo quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se os autos de processo autônomo instaurado após o envio pelo Tribunal de Contas da União do acordo número 1041 de 20 de abril de 2011 no qual entendeu-se necessária análise da situação funcional do senhor Antônio Luiz Batista de Macedo os autos foram distribuídos em 28 de junho de 2011 determinado seu envio a DAF que se manifestou pela realização de diligências tendo em vista que além do servidor já mencionado havia também os senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão que aparentemente possui um vínculo com a Fundação Nacional do Índio FUNAI e a Secretaria de Estado de Educação realizada as diligências a 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou pela instauração de processo administrativo disciplinar por parte da Secretaria de Estado de Educação para a averiguação quanto ao cumprimento da carga horária atinente aos cargos públicos ocupados pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão devendo informar seu resultado desta corte no prazo de 180 dias bem como de padronização no controle de frequência de seus servidores especialmente os professores e ainda que o Acre Previdência tornasse adequado o seu procedimento de concessão de aposentadoria levando-se em conta os casos de servidores que acumulam cargos públicos devendo exigir a comprovação da compatibilidade da carga horária exercida folhas 292 a 300 o Ministério Público de Contas por meio de solos procuradora doutorana Helena de Zé Vido Lima pronunciou-se as folhas 306 e 309 acompanhando a manifestação técnica é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento obrigado senhor presidente trata-se de análise do acordo número 1041 barra 2011 proferido pelo Tribunal de Contas da União nos autos do processo número 010 704 barra 2008 de apuração de responsabilidade de suposta acumulação irregular de cargos empregos ou funções públicas praticadas pelos servidores públicos estaduais em descumprimento do artigo 37 incisos 16 e 17 da Constituição Federal a área técnica verificou a existência de irregularidades na acumulação de cargos praticada pelo servidor público Antônio Luiz Batista de Macedo entretanto constatou que o servidor após tomar conhecimento da acumulação indevida solicitou a exoneração do cargo que exercia no Estado do Acre optando por permanecer vinculado a FUNAI a análise técnica constatou também que o servidor Alberto Medeiros de Almeida acumulou dois cargos de professor sem comprovar a compatibilidade dos horários tendo-se aposentado em 30 de junho de 2016 no cargo de professor de nível superior apurou ainda que o servidor José Augusto Brandão acumulou o cargo de professor nível superior com outro de monitor bilíngue no município de Feijó na FUNAI bem ainda que o mesmo não está cumprindo com a sua carga horária no contrato com o governo do Estado do Acre motivos pelos quais sugeriu a instauração de processo administrativo disciplinar por parte da Secretaria de Educação para que efetivamente comprove o cumprimento da carga horária previstas nos contratos dos servidores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão bem como se há o desempenho satisfatório das atividades de docência ou ainda possibilite aos servidores a opção por um dos contratos ou mesmo a readequação da carga horária em relação ao servidor Antônio Luiz Batista de Macedo deixou de sugerir aplicação de multa ou devolução de valores em razão dele ter solicitado a exoneração do cargo que exercia no Estado do Acre e optado por permanecer vinculado a FUNAI o processo foi encaminhado a este órgão em 30 de setembro de 2016 atento as peças constantes do feito verifica-se de fato que o servidor público Antônio Luiz Batista de Macedo acumulou no período de 29 de maio de 86 a 7 de outubro de 2009 o cargo de agente administrativo na Fundação Cultural do Estado do Acre com cargo horário de 40 horas semanais com cargo de sertanista da Fundação da FUNAI também com cargo horário de 40 horas semanais a acumulação remunerada dos cargos de agente administrativo e de sertanista não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelos incisos 16 e 17 do artigo 37 da Constituição Federal sendo portanto indevida ademais embora essa acumulação fosse permitida registra-se que não houve a comprovação da compatibilidade de horários dos cargos o que demonstra a irregularidade da acumulação contudo registra-se que o servidor público Antônio Luiz Batista de Macedo após tomar conhecimento da acumulação indevida solicitou no dia 7 de outubro de 2009 a exoneração do cargo que exercia no Estado do Acre optando por permanecer vinculado a FUNAI desta feita considerando que o servidor regularizou sua situação bem ainda que não restou apurada a mafé ou a ausência de prestação dos serviços ao Estado não há como se imputar a reposição de valores em face da ausência de possibilidade de devolução do esforço laboral em relação ao servidor Alberto Medeiros de Almeida verifica-se que ele acumulou o cargo de professor de nível superior P2 com cargo horário de 30 horas semanais com cargo de professor de primeiro grau com cargo horário de 40 horas semanais tendo-se aposentado em 30 de junho de 2016 no cargo de professor de nível superior classe 2 referência J embora a acumulação remunerada de dois cargos de professor seja permitida pela Constituição Federal tal concessão ficou condicionada ainda a compatibilidade de horários entre os cargos no caso em análise registra-se a princípio que não houve a compatibilização dos horários entre os cargos isso porque o servidor exercia uma carga horária total de 70 horas semanais nem tampouco a comprovação do desempenho satisfatório das atividades de docência o que demonstra que a acumulação em tese é indevida no que se refere ao servidor José Augusto Brandão tem-se que o mesmo acumulou o cargo de professor nível superior P2 com cargo horário de 30 horas com cargo de monitor bilíngue no município de Feijó na FUNAI com cargo horário de 40 horas semanais a acumulação de um cargo de professor com outro técnico científico é permitida pela nossa legislação entretanto também foi condicionada a compatibilidade de horários consoante o disposto no inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 além disso para que se tenha uma acumulação devida é necessário observar na composição da jornada de trabalho o limite de dois terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos ou seja pela lei do piso da educação um professor com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais possui uma carga horária de 20 horas semanais em sala de aula e 10 horas semanais de atividades extra classe em caso além de não ter sido comprovada a compatibilidade de horários entre os cargos restou apurado na análise das fichas de frequência mensal do servidor que o mesmo não está cumprindo com a sua carga horária no contrato com o governo do estado do Acre como bem destacado pela área técnica o servidor comparece apenas duas horas por dia de segunda a sexta no período da noite totalizando uma carga horária semanal de trabalho de 10 horas em sala de aula porém com base na lei 11.738 de 2008 ele deveria cumprir no mínimo 20 horas semanais na sala de aula e 10 horas com atividades extra classe ou seja ele deveria lecionar no período noturno uma carga horária de no mínimo quatro horas por dia o que não vem ocorrendo atualmente entretanto considerando que não restou demonstrada a má fé ou a ausência de prestação satisfatória de serviços tem-se ao menos neste momento que não seja necessária a reposição de importâncias indevidamente percebidas de boa fé conforme estabelece a súmula do TCO número 249 de 9 de maio de 2007 ante o exposto este ministério público de contas acompanha o entendimento da área técnica opinando um pela instauração de processo administrativo disciplinar por parte da secretaria de educação para que efetivamente comprove o cumprimento da carga horária prevista nos contratos dos servidores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão bem como se há o desempenho satisfatório das atividades de docência ou ainda possibilite aos servidores a opção por um dos contratos ou mesmo a readequação da carga horária dando ciência a este tribunal de sua conclusão no prazo a ser fixado pelo plenário dois pela emissão de determinação ao Instituto de Previdência do Estado do Acre Acre Previdência para que antes de deferir os pedidos de aposentadoria dos servidores analise as informações contidas na ficha declaração de acumulação de cargo sendo que quando informado que o servidor possui outro vínculo que seja exigida a comprovação da compatibilidade da carga horária exercida e por último pelo arquivamento dos autos é o pronunciamento com a palavra a nobre conselha relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente esse processo ele tem uma característica interessante que ele foi autuado para verificação da situação funcional do senhor Antônio Luiz Batista de Macedo e ao final desse processo nós vamos ver claramente que em relação a ele nada há que se apurar já que mesmo ele realmente havia exercido dois cargos e que era incompatível mas ele foi exonerado pelo Estado em outubro de 2009 então quanto a ele não há nada que se apurar assim ante o exposto o voto pela notificação do senhor secretário de Estado de Educação para proceder a instauração de processo administrativo com fundamento no artigo 194 da lei complementar nº 39 barra 93 para averiguação quanto a legalidade da acumulação de cargos públicos especialmente no tocante ao cumprimento da respectiva carga horária pelos senhores Alberto Medeiros de Almeida e José Augusto Brandão devendo informar seu resultado desta curso de contas no prazo de 150 dias implementar medidas eficazes no controle de frequência de seus servidores especialmente nos casos de acumulação de cargos públicos com fundamento nos artigos 37 inciso 16 da Constituição Federal e 168 da lei complementar estadual número 39 barra 93 pela emissão de ofício ao Acre Previdência para que adote as medidas necessárias e que garantam eficiência e controle no procedimento de concessão de aposentadoria levando-se enquanto os casos de servidores que acumulam cargos públicos devendo exigir a comprovação da compatibilidade da carga horária exercida bem como esclareça a presidência deste Tribunal de Contas no prazo de 15 dias o não envio para devida análise por esta corte da aposentadoria concedida ao senhor Alberto Medeiros de Almeida por meio da portaria número 679 de 28 de junho de 2016 e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias esclarecendo que eu divergi do pedido do Ministério Público para processo administrativo disciplinar tendo em vista que esta corte não detém poder disciplinar sobre servidores públicos sejam estaduais ou municipais mas sim devemos acompanhar os resultados de processos administrativos instaurados para apurar condutas apontadas como impossível desacordo com o ordenamento jurídico vigente conforme diversas decisões do próprio TCU então vamos no voto aqui a emissão é para que ele adote as medidas necessárias faça o procedimento administrativo e informe esta corte mas aí ele vai decidir que processo administrativo ele vai instaurar é o voto senhor presidente senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto acompanha a relatora silêncio conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão relatora conselheiro Ronaldo Palanco conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 21.273 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente eu queria retirar de pauta para melhor instrução retirado de pauta senhora relatora passamos a esta pauta é é um processo trazido pela nobre conselheira relatora Maria de Jesus é uma inspeção na prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul a palavra a nobre conselheira relatora para a sua proposta de voto obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros procurador trata-se de processo administrativo instaurado a partir da comunicação interna número 23 barra 2017 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária informando sobre a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servidores pela prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul através do edital número 1 barra 2017 publicado na página 50 do diário oficial do estado número 11.981 de 25 de janeiro de 2017 sem observância por parte doente da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gastos com o pessoal a DAFO reafirma em sua informação que a prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul está desde o ano de 2016 realizando gastos com o pessoal acima do limite geral permitido pela lei de responsabilidade fiscal restando portanto inviável a realização do processo seletivo e posterior contratação o que resultará em assunção de despesas públicas presidente eu recebi essa CI na sexta-feira da semana passada dia 27 e dada a urgência eu requeri solicitei da secretaria das sessões o registro e a atuação do processo e juntei ainda o processo o relatório de gestão fiscal do primeiro e segundo quadrimestre de 2016 onde foi constatado realmente o excesso do limite da despesa de pessoal e aí emitimos a medida cautelar que foi o senhor prefeito notificado cuja notificação já foi publicada no diário de contas do dia de hoje tenho aqui a cópia já foi publicada a notificação emitida por vossa excelência e também hoje pela manhã eu recebi a visita do vice-prefeito daquele município senhor Zequinha de Lima onde também entreguei a cópia do diário eletrônico é o relatório excelência com a palavra o ministério público de contas para fazer seu pronunciamento quanto a proposta da medida cautelar obrigado obrigado senhor presidente trata-se de expediente da diretoria de auditoria financeira orçamentária noticiando a realização de processo seletivo simplificado edital número 001 barra 2017 pelo município de cruzeiro do sul quando o ente se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme consulta ao sistema informatizado de prestação e análise de contas que atesta a despesa no patamar de 65,38% da receita corrente líquida devidamente autuado o processo foi distribuído para a conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho de Sousa que expediu a medida cautelar de folhas 19 a 23 o processo foi encaminhado a este ministério público dia 1º de fevereiro de 2017 para cumprimento do artigo 21 da lei complementar estadual número 38 barra 93 antes da submissão da referida cautelar a ratificação do plenário da corte nos termos do parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união aplicável ao caso por força do artigo 172 do regimento interno desta corte compulsando os autos verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 artigo 20 inciso 3 a linha b é ser disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de contratar pessoal no caso específico a situação é ainda mais grave posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação dos gastos o procedimento está respaldado nas normas vigentes no caso constituição estadual de 89 artigo 61 inciso 3 lei complementar estadual número 38 barra 93 artigo 36 inciso 10 regimento interno do tribunal de contas do estado artigo 6 inciso 17 e regimento interno do TCO do seu artigo 276 e presentes os requisitos autorizadores da medida quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco do processo não ser útil ao interesse demonstrado pois os atos dele decorrentes a princípio são nulos de pleno direito ante o exposto este ministério público de contas nada tem opor a medida cautelar adotada em todos os seus termos inclusive com as implicações em caso de descumprimento é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira substituto doutora Maria de Jesus obrigada excelência dado que o ministério público já fez a leitura de toda a fundamentação passo a decisão ante o exposto valendo-me do poder geral de cautela previsto no artigo 297 do código de processo civil determino a imediata e urgente intimação ou notificação do prefeito municipal de cruzeiro do sul senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação a para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contadas a partir do recebimento da intimação notificação a prática de ato administrativo com o fito de suspender a realização do processo seletivo simplificado contratação temporária para o provimento de cargo de professores técnicos e pessoal de apoio ao ensino da rede municipal de educação da prefeitura do município de cruzeiro do sul regido pelo edital número 1 barra 217 2017 publicado na página 50 do diário oficial do estado número 11 981 de 25 de janeiro de 2017 até segunda ordem deste tribunal com vedação a prática superveniente de quaisquer atos inerentes a sua execução sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência previsto no artigo 330 do código penal e outros consecutários legais segundo para que preste querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da notificação os esclarecimentos que entender oportunos acerca do fato noticiado sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidas nos artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal b a imediata remessa dos autos ao ministério público de contas para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento então vale destacar que esses dois itens já foram executados se ato contínuo em razão da urgência que o caso requer solicite-se a inclusão do presente processo na pauta da próxima sessão ordinária para submissão da presente decisão monocrática ao referendo do plenário desta corte de contas nos termos do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente conforme o previsto no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas é assim que propõe excelência ok eu sou nobre conselheiro para a votação da proposta de voto da nobre conselheira substituta doutora Maria de Jesus doutor José Augusto conselheiro Antônio Malheiro na mesma linha excelência conselheiro Antônio Cristóvão mesmo entendimento senhor presidente relatora conselheiro Ronaldo Palanco conselheira Dulcine Benício conselheira Nalu Maria eu acompanho o voto e gostaria de parabenizar o gabinete a conselheira Maria de Jesus como também a DAFO ao Ministério Público de Contas porque eu acho que isso essa medida ela só tem a engrandecer cada vez mais o trabalho do Tribunal de Contas no acompanhamento concomitante e preventivo então parabéns e com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto da nobre conselheira substituta doutora Maria de Jesus e é encerrado a pauta e não havendo expediente passamos as comunicações ouçam o Ministério Público de Contas obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão nada a comunicar obrigado agradeço o Ministério Público com a palavra o nobre conselheiro José Augusto obrigado excelência no mesmo sentido e tenham todos um bom final de semana conselheiro Antônio Jorge Malheiro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Antônio Cristóvão nada a comunicar conselheiro Romário de Palanco só quero dar aqui as boas-vindas além de cumprimentar todos da nossa conselheira substituta Maria de Jesus que agora fará parte do do pleno em todas as sessões e nada mais a comunicar conselheira Lucena Benício obrigado senhor presidente cumprimentar todos que nos ouvem pela rádio cumprimentar a todos também que aqui nos assistem destacar também a participação da nossa conselheira substituta destacar senhor presidente que o tribunal andou bem no entendimento dos processos com relação ao pagamento de 13º e férias a prefeitos e vistas aos agentes políticos porque ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o artigo 39 parágrafo 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 13º salário não só dos prefeitos e vice mas também dos agentes políticos como secretários municipais e semelhados então só destacar porque tínhamos falado na outra sessão que estávamos aguardando essa decisão do Supremo creio que até tenha sido essa razão da conselheira na luta retirar do processo de hoje e agora já temos essa posição firmada que é muito bom foi ontem foi conselheira geral ontem já está agora com repercussão geral obrigada senhor presidente conselheira Nalu Maria só parabenizar e cumprimentar a todos senhor conselheiro ok então eu quero agradecer a presença dos novos conselheiros ministério público de contas e em especial eu quero fazer um agradecimento ao novo conselheiro José Augusto Antônio Cristóvão e conselheira substituta doutora Maria de Jesus pela presença do doutor Cléu do Mendonça Júnior e o Neto perdão também a doutora Nússia Meide que estão no plenário isto realmente é muito bom nós queremos inclusive incentivar os nossos nobres conselheiros que tragam os senhores assessores também ao plenário porque o nosso plenário aqui é uma escola que todo dia nós estamos aprendendo cada dia mais agradecer realmente a todos e desejar um bom final de semana e convocar uma outra sessão para dia e hora regimental nosso muito obrigado e chamo a todos inclusive o Ministério Público ao nosso gabinete da presidência rapidinho Tchau